Fala galera, bem-vindos ao Flow Sport Club, eu sou o David Jones e hoje nós iremos conversar com o João Mércio, tudo bom João? E aí, como é que tá rapaziada? Satisfação tá aqui, prazer, tamo junto, valeu, valeu. Falar muito de Mengão hoje. Ah, você nem gosta, né? Hoje é Flomengo, hoje é Flomengo, por favor, né? Normal, gostei, tá? Hoje o Alê e o Matheus irão fazer aqui o programa comigo, boa tarde senhores. Matheus aí, meio melancólico pelo jogo Mequetrefe. Mequetrefe. Prometeu muito e não entregou nada, hein? Com certeza, arrancaram a perna do Nicão lá, pelo amor de Deus. Não, foi só um carinho, pô. Porra? O Hulk, né? Deu uma fala pra torcida cruzeirense, né? É, o Hulk, o Hulk, terceiro gol de falta consecutivo. Pois é, né? Impressionante. Brincadeira, né? Ele fala que não tem cobrador de falta. É, o Hulk deve ter escutado isso aí e ficado bolado. É, antes da gente começar, galera, a falar do nosso patrocinador Esportes da Sorte. Você pode jogar lá no site deles em todas as grandes ligas do mundo e deixar o seu jogo muito mais emocionante. Inclusive, você, Flamengo, está aí amanhã. Tem Flamengo Volta Redonda, já pode fazer uma brincadeira aí. Será que vai ter gol do Lili? Quer dizer, o Lili vai jogar ainda? Acho que agora que o Vasco pegou? Hum, sei. Talvez não. Pô, então o Vasco pode ter facilitado pro Mengão esse jogo aí, tirado do artilheiro. Sempre, né? Tirado do artilheiro. Não, mas geralmente não pode jogar na mesma competição, né? Se você já jogou por um clube, você não pode jogar pelo outro. Mas será que ele vai deixar lá no Volta Redonda ou não? Não sei, risco de lesão? Às vezes não, né? Aí os vascaínos do chat podem ajudar, gente. Exatamente. Então você pode jogar lá em qualquer Liga do Mundo. Champions também tem essa semana aí. Hoje tem, né? Hoje, né? Hoje, né? Tô fardado aqui de PSG. Vai zicar, né? Porque sabe, né? Porque o PSG, pra passar do Bayern aí, vai ser uma... Calma, não fala do gigante da França, não. Gigante da França! É o Olimpíaco de Marsella? É, que isso, cara. Quem tem mais tem quantos cítulos? Oito, nove? O quê? Onze mais. Onze, né? PSG? Ah, então... Então, entra no Esporte da Sorte. Se você não quiser fazer as coisas com o Esporte Futebol, também tem vários outros joguinhos lá pra você se divertir à vontade. Sempre joga aí com responsabilidade, com cuidado, sempre pra se divertir, pra aumentar a emoção num jogo de futebol que talvez não estivesse tão emocionante. E ali, torcer pelo seu time e tal, sempre dar aquela emoção a mais. Então entra aí, Esporte da Sorte. Os links estão todos aí. Muito obrigado, mais uma vez, por estarem patrocinando a gente. Boa. Cadê a figurinha? Olha lá. Caraca, ficou legal, hein? Ah, mulher. Despaçadinho, né? A régua. Ficou bonito. Legal, galera. Pra resgatar a figurinha aí do João Mércio, você vai lá no nv99.com.br barra resgatar. E é queridinho da nação. Queridinho da nação. Namoradinho do Flamengo, já ouviu isso aí? Já ouviu o namoradinho do Flamengo? Pô, tô um namoradinho do Flamengo. Falei, pô, gostei, gostei. Bom, bom, por que não, né? E quiser mandar mensagem pra gente ler aqui no final, é também nv99.com.br barra flow esporte clube. E aí manda que a gente fala aqui no final, tá bom? Então, cara, antes de você começar a contar as coisas aí, que eu quero saber e tudo e tal, eu soube que você estava lá no Marrocos, né? Tava mesmo, tava agora. Então eu quero que você conte pra gente o que aconteceu. Qual que é o clube brasileiro mais famoso no Marrocos? Conta pra aí. Não, é Flamengo, com certeza. Não, e vou te falar, o Atlético Mineiro também, não tem como, é muito grande. Mas porque tomou lá, né? Porque jogou lá, né? O Atlético Mineiro tomou lá do rádio a Casablanca, então chegava lá todo mundo, brasileiro, brasileiro. Aí falava, Atlético Maneiro, Atlético Maneiro. Atlético Maneiro, né? Consegue falar direito. Falava, Ronaldinho. Ronaldinho também, né? Todo mundo conhece. Pior que tem um time da Vars aqui de São Paulo, que é um amigo meu, joga que chama Atlético Maneiro, você tá ligado? Sério, salve pro Mário aí, gente fina pra caralho. Cara, mas aí tu vê que o Mundial, talvez a gente não dê tanto importante, quer dizer, os times brasileiros dão, né? Mas a gente tem que ir preparado pra lá, porque tu espalha o nome do teu clube, tu espalha a tua torcida. Isso é maneiro, né, cara? Cara, os marroquinos lembram até hoje do Atlético Mineiro, por conta do Ronaldinho Gaúcho, por conta de um jogo que eles perderam. Imagina se tivesse ganhado. Então já tem 10 anos, né, que o Atlético tava lá. Foi 10 anos esse ano. Pô, então o Flamengo tava lá agora, poderia ter chegado um pouco mais preparado, né? Um pouco mais, sei lá, dedicado. Eu acho que a gente foi um pouco desleixado demais pra jogar lá. E mesmo se tivesse perdido do Real, tivesse tomado um sacode do Real, seria diferente, porque a gente botaria lá o nome do Flamengo, espalharia pelo mundo o nome do Flamengo. Seria Bid e Torféu de igual pra igual, jogou de igual pra igual, né? Ou não, né? Ou seria massacrado, eu não sei. Não, ele falou uma parada que é verdade. Pra gente não for, a gente não sabe, né? Mas enquanto você vai lá, beleza. Você ganhou o primeiro jogo, por exemplo. Cara, você tem 5 dias sonhando, né? Não, porra. Até a final você tá sonhando, né? A cena é mais legal, todo mundo sorridente. Tá maluco. Vai que? Tá maluco, o sonho acabou logo no primeiro dia, então ficou um pouco com a depressão lá, né? Mas se a gente estivesse sonhando até o último dia, a gente jogava... Até porque o Vinicius Júnior ia entregar pra gente também, meu irmão. Eu, 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 eu. O Vinicius Júnior ia entregar, ele é muito Flamengo, não tem jeito. O Vinicius Júnior é muito Flamengo, não tem a menor chance de ele meter o gol no Flamengo. Pois é, eu também acho. Eu fiquei falando aqui meses, meses. Eu tenho a menor chance, mano. Que o Vinicius Júnior ia sentir o adutor e não ia jogar no Flamengo. Ih, é óbvio, óbvio. Teve aquela DM, né? A DM que o cara pediu lá. Fala que tem pro Baljinha que não dá pra ver no... Ih, eu mando o exame, não pega no exame. Eu mando o direct pra todo jogador assim também, meu irmão. O Michel, né, que jogou pelo Al-Rilau também, meu parceiro, a gente trabalhou, quando eu tava lá na Flamengo TV, a gente reservava bastante, mandei também mil áudios, falei, Michel, para, não vai, não vai dentro, não vai dentro, não joga. Não, e ele foi... Ele tirou leve, ele não jogou. Ele tirou leve, ele tirou leve. Porque o que ele jogou contra o Real Madrid ali, irmão? Jogou muito. Só quando você jogasse nesse dia que eu também ia ser embaçado. Então, eu cheguei até no hotel lá dos caras, conversei com ele, rezei com ele, passei uma tarde lá com ele lá no hotel e eu falei, pô, Michel, tu tirou o pé, né? Ele falou, não, 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 de trem. Então eu tirou o porra ali. Pô, o Sheik pagou duas milhas pros caras, velho, de ganhar no Flamengo. Duas milhas, pô. Caralho. Pagou mesmo. Ele mostrou. Ele não é muito velhão. Ele mostrou lá o pix dele lá. O pix? O pix do bolado. Caraca. Realmente lá é muito dinheiro que os caras ganham, né? Só que, com certeza, tipo assim, o amor pelo clube, o Vinícius Júnior com certeza daria um migué contra o Flamengo. Mas é foda, né? Então a gente foi lá no Marrocos, realmente foi um pouco depressão a gente ter perdido logo no primeiro jogo. Se a gente tivesse ficado até o final, seria incrível mesmo se a gente tivesse perdido pro Real. Quando que pra você, João... Mas foi foda demais. Quando que você, tipo, viu ali, porque assim, a gente tava aqui no jogo e aí a gente sentiu que aquele pênalti no finalzinho do primeiro tempo deu uma broxada, expulsou o Gerson. Quando é que você viu que você falou, puta, não vai dar? Ah, quando expulsou o Gerson, né, cara? Porque, tipo assim, se a gente tivesse tomado o gol, 2x1, se a gente tivesse tomado 3x1 no primeiro tempo, ainda dava pra buscar. Até porque o Flamengo jogou melhor. Óbvio, pô. Mas aí tu expulsar um jogador é brincadeira. E, cara, assim, obviamente quando tu perde, tu fala que é roubado, né? Mas o VAR buscar uma falta do Gerson, que o jogador, acho que foi o Vieto, né, o camisa 10 dele lá que joga muito, o cara nem sentiu, não foi nem no pé que ele sentiu, ele tava sentindo a ombrada do David Luiz. Sinto do David Luiz, exatamente. Então, tipo assim, eu sou muito a favor do VAR, né, pra corrigir os erros de arbitragem. Só que, mano, não foi um erro, tipo assim, o jogador não sentiu aquela calçada ali. Não foi isso. Aparentemente foi muito leve, né, mas é que a imagem é forte. Se você procurar uma falta, tu vai achar bem. Não, se bobear, ele cai, ele cai e nem bota a mão no pé. Não, ele caiu, ele sentiu, ele ficou rolando pela trombada do mundo, ele sentiu. E nesse mesmo lance, o Gabigol deixa de fazer, deixa de marcar o cara, deixa de fazer uma falta, porque já tava com o amarelo também. Então, essa arbitragem, não vou falar, teve um monte de teoria aí, né, porque era dinheiro da Arábia e tal. Eu não gosto dessas teorias da conspiração não, pra ser sincero, mas isso é mais difícil de provar, né, cara? Cara, e assim... Eu achei a teoria da conspiração. Então, olha só. E aí, isso aí é uma coisa que eu concordo também, eu acho que a arbitragem foi uma porcaria e tal, mas por exemplo, Palmeiras e Atlético Mineiro na Libertadores, essa última. O Abel perdeu dois jogadores e ele deu um jeito de ajeitar o time e dois, né? E classificou. O que eu acho que o Vitor Pereira teve a expulsão do Gerson e não conseguiu ajeitar aquele time, porque o segundo tempo foi um vexame, o segundo tempo foi um vexame, a performance do Flamengo naquele segundo tempo ali. E como é que tava o clima assim? Porque, né, o pessoal, eu não sou flamenguista evidentemente, mas o pessoal adora coordenar a torcida do Flamengo que vai pra esses torneios, né, por exemplo, lá em Montevideo falaram, ah, o Ventinho, caralho, tal, não sei o quê. Ah, isso é palhaçada. Mas a torcida tava empurrando? Como é que tava no segundo tempo? Óbvio, óbvio. Então, já vou aproveitar aqui, tô lançando o meu canal, que eu vou na arquibancada, vou fazer vlog. Vai ser da arquibancada? Das arquibancada. Ah, vou fazer de tudo, né? Mas eu sou torcedor de arquibancada, eu sempre fui de arquibancada, desde molequinho, desde muito novo. Eu ia no Maracanã sozinho, às vezes, eu tenho cara de mais novo, né? Então, às vezes, com 15 anos, eu ia no Maracanã lá nas cadeiras de baixo, trava de graça, finge que tinha menos de 12. Sempre fui de arquibancada. Da arquibancada verde, quando era o antigo Maracanã ainda. Então, eu vou mostrar, mano, eu vou filmar as paradas, filmei lá no Marrocos. Óbvio que não é a mesma torcida que vai estar no Rio de Janeiro. Claro, claro. É o pessoal com poder aquisitivo maior, é um pessoal um pouco mais velho, né? Mas o pessoal tava empurrando. Pô, óbvio, óbvio, óbvio. A gente tava com o sinalizador, cantando pra cacete. Óbvio que também, quando toma, né, tá com um a menos, dois a um, um frio do cacete aqui no Marrocos. Ninguém me avisou que era frio assim, eu achei que era deserto, achei que era... Calor, né? É, África, a gente parece que é quente, né? Pois é, mano, é frio pra cacete. Mas, tipo, essa parada de, pô, de, de, do Montevidéu, de, de, como é que é? Do vento, né? Bateu vento, né? Cara, são os memes que o Nego inventa também, que tem gente que fala que nem sabe, nunca foi pra jogo, nunca foi pra arquibancada que ia falar também. É que Montevidéu a gente tava lá. É, a gente tava lá. Aí eu falo com... E soprou, aí soprou. Que os palmeirenses, obviamente, vão ter feito o gol cedo e tal. Sabe o que é foda? É porque a gente foi com os palmeguistas, e aí tinha um palmeguista, amigo, nós que ficavam, vamos cantar, vamos cantar, e ninguém cantava. Sacou a peita. O negócio que a torcida do Palmeiras e do Montevidéu foi mais bem organizada. Tipo, isso foi definitivamente... De cantar, né? Não, não, de dar a torcida organizada mesmo, eles tiveram várias coisas e tal, e o Flamengo também foi, então todo mundo não foda-se. Também tem falam que a Leila... A Leila fretou os aviões, deram pra galera. Então, se quiser entrar nessa discussão, é uma discussão muito ampla, muito boa, porque é assim, primeiro, realmente, eu não sei se isso é verdade, mas acho que é, que a Leila, o Palmeiras ajudou as torcidas aí, é verdade. A diretoria do Flamengo não dá... Até porque senão o Flamengo ia pegar o estádio inteiro quase, comprando a Grécia. É, exato. A diretoria do Flamengo não dá essa moral, assim, eu não tô cobrando a diretoria que dê essa moral. É só uma constatação. É uma constatação, e assim, o perfil dos torcedores, não só do Flamengo, como de todas as torcidas do Brasil, tá mudando drasticamente. Não, por causa dos preços dos ingressos, né? Os preços dos ingressos, dos costumes. Das novas arenas, o caralho. É principalmente o preço dos ingressos, né? Mas tem muitas coisas envolvidas também. Aham. É, que é assim, tá mudando o perfil mesmo. Os caras não são mais torcedores. Agora, com a questão também das redes sociais de ter muito influenciador, as torcidas estão tendo influenciadores que vão lá pra gravar vídeo, pra filmar, e às vezes esquecem de torcer, mano. Sim. Que é a principal ocupação, né? Exatamente. Porque, assim, torcedor é pra torcer, mano. Você vai assim, tu é um influenciador, beleza, tu tá, tu faz teu trampo lá. Eu tô sendo até um pouco hipócrita, porque agora eu vou começar a fazer isso de fato. Mas eu relutei muito, porque, e eu quero fazer de uma forma diferente, quero mostrar como é que é a arquibancada, os torcedores de verdade mesmo. Maneiro. É, e assim, cara, realmente, o Flamengo tá fazendo, a diretoria do Flamengo, eu acho que faz um trabalho incrível de tudo que conquistou desde 2019, desde que assumiu essa, né? Mas, realmente, o perfil das arquibancadas mudou muito, mano. Se tu pegar em 2007, tu que é Mengão deve lembrar, a gente foi em terceiro colocado em 2007, saindo da zona de rebaixamento, foi em terceiro colocado. Com o Joel Santana, né? Com o Joel Santana, com a tropa de elite, a torcida ficava maluca. Maluca quando ganhava de 1x0. Ganhava de 1x0, gol cagado, a torcida, porra, e a loucura. Era festa na favela. Gol de cabeça do Souza, aleatório, no último minuto. Porra, exatamente. Eu lembro do jogo contra o São Paulo, assim, no Maracanã. E o Maracanã antigo, né? O Maracanã antigo. Então, isso faz uma diferença também danada, né? Desde que teve a Copa também, as Olimpíadas, mudou muita coisa. Porque era um povão, mano, que ficava feliz de ir no jogo, mano. Era felicidade, era ir no jogo. A realização do bagulho era ir pro jogo. Era torcer e ir pro jogo. Hoje, mano, como é uma parada de mais consumidor, tá virando, tá se aproximando de um futebol europeu. Pô, eu fui no jogo do Real Madrid agora no Mundial. Não tinha ninguém em pé. Sério? Eu tava em pé, não tava torcendo, óbvio, pra nenhum time, mas eu tava em pé lá, né? Assistindo, porque eu, pô, não consigo ficar sentado, eu sou torcedor. E os caras, não, senta aí, senta aí. Eu falei, que sentar, moleque? Tá maluco? Vim até o Marrocos pra ver o jogo, pra ver sentado. É, torcedor de Copa do Mundo, cara. Na Copa também. Copa do Mundo. Outra questão. Olha só, eu não tô criticando ninguém especificamente, tá? É, por isso que às vezes eu não gosto de falar, porque muita gente acaba ficando sentido. Mas assim, a nossa torcida na Copa do Mundo foi de influenciadores. Tinha gente que nunca viu futebol, beleza. Eu não tô criticando ninguém especificamente, tá, gente? Mas a gente não torcia. A nossa torcida não torcia. Era todo mundo filmando pra tentar pegar o melhor lance, pra ter mais like. É isso, pra fazer um corte, pra ter mais like, pra talvez ganhar um patrocínio, então virou um negócio. Mas isso um pouco, só um parêntese aí, negócio da Copa, é... O Brasil nunca teve uma torcida de seleção, né? É verdade. A gente torce muito mais pelos times, tipo, argentino, uruguai, porra, vários times da Europa, os caras têm. Eles se unem, velho. Então lá é diferente, sempre a gente... A gente tem que aprender, a gente tá começando. Tem as suas diferenças no país, com o clube e tal, mas lá os caras abraçam, você... Dá até pra botar um vídeo aqui, da torcida da Argentina, comemorando... Não pode porque é FIFA, a gente não pode botar, eu adoraria. Depois procura lá, eu boto lá no meu Instagram, sei lá. A torcida da Argentina comemor... Eu não sou baba-ovo de outras torcidas, muito menos de Argentina, eu tenho essa rivalidade também. Mas a torcida da Argentina comemorando o título da Copa do Mundo, mano, tava tomado todas as ruas, não tinha uma pessoa com o celular na mão, uma pessoa. E tinha velho, tinha criança, tinha grupo de mulheres, torcedoras, não tinha problema nenhum, todos torcendo, cantando as músicas, não torcendo. Deve estar a velhinha da sacada, né? A velhinha da sacada argentina também. Mas, voltando ao que tu falou da torcida do Flamengo, tá empurrando? Realmente, mano, mudou muito o perfil. Eu acho que a diretoria do Flamengo montou um time absurdo, uma seleção que eu nunca vi. Desde que eu torci pro Flamengo, eu nunca vi um time tão bom, uma seleção do Flamengo... Eu tenho 22, brincadeira, brincadeira, eu tenho 28, eu tenho 28. Pô, parece, cara. Parece. Não é fácil. Pô, eu tenho 28, eu tenho 22, tá tudo certo. Eu tenho 28, né? Não, eu falo isso às vezes, quando eu tiro a barra, eu falo, eu tenho 22. Eu falo, caralho, eu levei, meu irmão, brincadeira, tal. Mas... Mudou muito, mano. E assim, eu fico chateado porque não vai voltar mais atrás, mano. Eu sinto que não volta mais atrás. A cultura de arquibancada não volta mais atrás. Isso também é um problema da FIFA, da Comebol... Mas não é um problema da FIFA, porque a FIFA quis que fosse assim. Então, é, exato, não é um problema. Tipo, é uma parada que ela escolheu, velho. Isso, isso, isso. Tipo, eles pegaram... E aí vai entrar também muito no modelo de negócio, né? Eles pegaram muito a Premier League como referência. Sim. Aí perceberam que começaram a dar dinheiro. Aí perceberam que as torcidas continuam indo do mesmo jeito e ganhando mais dinheiro. Continuam. Não, o dinheiro tá só aumentando. O negócio tá só melhorando. É, exato. Só que, a parada que eu me apaixonei quando ia no Maracanã, não era em ver o Souza e o Ibsen tabelando, mano. Apesar de eles... Tentarem, né? Tentarem, né? Tentarem, né? Tentarem, né? Era pela torcida, mano. É. Pela gente cantar, mano. A gente fazia festa. Cara, eu vou falar... E hoje não existe mais nisso. Era 10 reais na geral, né? Na geral, né? E vou falar assim, tipo... Mas eu acho que dá pra você subverter essa ordem, é porque, obviamente, como você falou, precisa da tradição. Cara, o que a torcida do Marrocos fez... Porra, a torcida do Marrocos é civista, mano. Foi o bagulho que mais chamou a atenção na Copa, de todo mundo que tava lá. Pô, os marroquinos não param de cantar um minuto. Cara, isso é torcer, né? Isso é estádio. Se você vai pro estádio com uma certa frequência, aprende essas paradas, né? Não. Então, eu acho que é isso que falta. Com certeza, eu acho isso. E eu fico chateado, porque eu acho que não vai voltar a ser o que era. E até por isso, né? Mais uma vez fazendo propaganda, eu vou fazer meu canal pra mostrar a torcida. Já tá aberto o canal? Já, já. Como é que é o nome? E aí, depois eu boto o trailer ali. Você vai botar aí o... Eu vou... A gente vê o canal dele, qual que é. Manda o link, manda o link. Não, cara, esse negócio de torcida, você fala... Porque assim, eu sou adepto de... Tipo assim, eu... Quando eu estou no estádio, em todas as vezes, eu não... Eu nunca vai aí meu time, eu nunca xingo os caras, porque eu acho que a gente tem que apoiar. Até o final do jogo. Pois é. E aí teve um jogo... Até lá. Porque o que adianta? Você entende? Deixar os caras nervosos com 10 minutos de jogo, né? Eu não sei o que que... Assim, tudo bem, tem gente que faz, beleza. Assim, eu, particularmente, não faço isso. Eu posso ficar puto... Eu posso ficar... O direito que quiser fazer, faz, né? Claro, exato. Pagou. Só que aí teve um jogo... Eu esqueci agora que eu falei, foi algum jogo de Libertadores. Te mandei aí, Mouris. Que o Hugo ainda era o nosso goleiro, né? Sim. E aí os jogadores entraram, e aí começou a anunciar o nome dos jogadores, não coisa? E vai antes de começar o jogo. Anunciaram o Hugo vaiando o moleque antes do jogo começar, vai... Ai, você falou isso. Eu falei, cara, o que que isso ajuda a gente? Me diz. O moleque precisa jogar, a gente não quer ganhar. Ele precisa estar tranquilo pra pegar bem. Você está tranquilo, cara? Cara, então, eu trabalhava no Flamengo, né? Eu viajava com os jogadores, eu concentrava, ficava no hotel, conversava com os jogadores diretamente. Mano, não sabe a diferença que faz você vaiar um jogador antes de começar a bola, antes de começar a bola rolar, mano? Ou tu apoiar. A diferença que faz. O próprio Michael, o Michael, ele mesmo fala, eu não sou bom, eu não sou bom tecnicamente. Sou rápido, né? Obviamente, ele tem o talento dele. Esforçado pra caralho. Esforçado. Esforçado pra caralho. Ele é rápido, ele é... Tem habilidade e tal. Tem uma certa habilidade, mas ele não é... Ele mesmo diz, ele não é bom tecnicamente. Se a torcida pega no pé dele e ele fica desmotivado, ele vai quebrar a bola, mano. Ele vai dominar de canela. Se a torcida aplaude ele no primeiro lance, ele consegue driblar, as coisas acontecem, mano. O torcedor não tem... A confiança do cara muda. Faz toda a diferença, né? Total diferença, mano. Isso é uma parada muito louca, porque é aquilo de motivação, né? Tem cara, velho, que tá tipo, ah, é? Agora eu vou querer calar a sua boca. Sim, que isso é o Gabigol. É, o Gabigol. Exato. Que é o que o Gabigol fala, que gosta de jogar contra... Torcida contra, né? Torcida contra, né? O que é... Só que ao mesmo tempo, cara, esses caras, a grande maioria, se você for pegar, se você não apoiar, é exatamente isso. E a maioria é muito novo, cara. Cada um tem uma personalidade, é difícil. Quantos anos ele tinha, cara? 21, né? 22. O goleiro é aquilo, né, irmão? Se tu não pegar a primeira bola do jogo, tu já cai seguro pra caralho. E é foda, né? É a posição que mais precisa de segurança, talvez. Totalmente, que o goleiro tu não pode errar, o atacante pode errar, né? Pode errar o nosso ou outro. Aí, rapaziada, ó, vou botar aí, ó. Calma aí, ó, Moisés. Minime isso aí. É, tira isso aqui, senão... Não, não, minimime só pra ver ali o... O canal. É, ó, é o canal João Mestre, JMTV, tá certo? A galera pode já se inscrever aí e ver conteúdo de mergão, tá certo? Ó, vai ser conteúdo de arquibancada, eu vou tentar fazer vlog dos jogos que eu for, entrevista com jogadores também, que eu tenho bastante contato com jogadores aí, e também qualquer outra parada, não só de futebol, e também, eu tô aqui, né, eu costumo falar com uma torcida do Flamengo, aqui eu sei que também tem torcedores de todos os clubes, quem puder dar essa moral aí também, mano, não me conhece, não sabe quem eu sou, não conhece o meu trabalho, eu nunca me vi na vida. Pô, esse dia eu tava vendo um conteúdo do pessoal da torcida do Inter, cara, muito maneiro, uma amiga. Pô, eu vejo todos, mano, eu vejo todos, eu gosto muito, eu gosto muito de futebol. Esse conteúdo de arquibancada, o próprio Mil Grau, né, que faz um puta conteúdo maneiro pra caralho. Sim, ele é sinistro. Então, mas eu não quero fazer só arquibancada também não, eu quero fazer entrevista, outras... Maneiro, maneiro. Se inscreve lá que vocês vão ver que o bagulho vai ficar doido. Solta aí. Solta aí o trailer aí. Então, só um trailerzinho que eu fui no jogo, eu fui Flamengo-Palmeiras com a raça rubro-negra e filmei lá, sabe... Enfim, vou deixar pra você ver. A raça é a maior torcida do Brasil? É, a raça é a maior organizada do Brasil, né, mas tava punida. Olha só, eu mostrei até a polícia parada. Enfim, assim chegou. A realidade, né, a realidade. Tá vendo, tô de volta aí, pô. Ah, na Supercopa agora. Na Supercopa. Supercopa. Isso aí, mano, é uma das melhores coisas que tem no futebol e como você falou, né. Tô matando, mano. Eu fico maluco, tô matando. Incrimina... Pô, voltando... Aí, no Marroquia também, ô. A própria parada do civilizador. É, eu fui na casa do Raça também, filmei um churrasco que a gente fez lá, depois eu vou soltar esse vídeo aí, tá maneiro pra caramba. É um molecadinho lá no Marrocos brincando também, pra caramba. Tá, gente, é muito pra caramba. Pega a visão. Vamos, Flamengo. Os moleques são árabes, eu tô com dois igrejas sobrando. Eu levei aqueles dois moleques ali pro jogo também pra assistir. Os marroquistas? Olha aí, aí eu falo que a torcida do Flamengo não tava cantando. Olha como é que tava, mano. Muito emoção, vamos dentro. Vai, raça, vai, raça. Enfim, vou mostrar também os vlogs da... Quando ele tá feio, esquece, hein. Quando ele tá feio, esquece. Não, ele tá feio demais, mano. Meu Deus do céu, ultimamente. Aceita de volta, Jó? Eu aceito, aceito. Não, e porra, eu também não vou espanhar que a gente for conversando lá, mas ele... Quer voltar aí, é só ligar pra ele, hein. Aí, ó. Tem que ligar, irmão. Não passa lá. Não passa. Não é só o Flamengo que tá atrás dele, não, que ele me falou, irmão. Eu também não vou espanhar, não. O Flamengo é o Flamengo. Fala aí, torcida do Real Madrid. Todo mundo sentadinho. É, mas é, né. Mas na Liga, assim, também. Então, porque é muita gente de fora, né, da Espanha que vai lá assistir, né. Maneiro. 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 Cara, eu acho que a gente... Galera, se inscreva lá no canal do João. É, mas dá pra fazer um pacotão ao e lá, né. Pegar o Cueja, o Michael e o Vieto. Eu acho que era uma... Pô, esse Vieto jogou muito, né. É, acho que é bom pra reserva ali da Rascaeta, né. É, mas o Cueja, cara... Não, o Cueja jogou muito também. Eu acho que o Cueja jogou... Salém, não é só do Salém, não? Salém, hein. É, mas não... Tentador de pênalti, não quer não, não. Então, o Michael falou que ele tinha perdido três pênaltis esse ano já. Putz. Esse ano não, essa temporada. Aí o cara vai... Mano, ó, vou te falar. Ah, eu vou explanar mesmo que o Michel não vai ficar bolado. Mas o Rodrigo lá depois falou, né, que ele não esperava que o Flamengo ia passar, que ia ser o relato. O Michel chegou pra mim e falou, pô, mano, como é que vocês não passaram? A gente tava em crise, o nosso time tava, porra, todo desfalcado, todo fudido. Caralho. O nosso batedor de pênaltis perdeu três pênaltis esse ano, fez os dois e você. Eu falei, puta que pariu, Michel, não fala isso pra mim, não, mano. É, vai pra ficar uma puta aí. Tá tudo gravado, eu vou soltar isso aí. Não, pra tu ver como a parada é de confiança também, é de momento. Futebol é muito louco. Mas voltando ao que tu tava falando de Fifa e Comebol, olha só, por que que não deixa... Eu não sei exatamente agora se é Comebol, né? Mas por que que não deixa sinalizador no estádio, bandeira no estádio? Não, sinalizador foi por causa daquele troço de um condutor Lima lá, né? Não, São José. São José, Corinthians, São José, que aí morreu. Desde então, né, aquele Kevin Spadell. É, o menino que acertaram o sinalizador. Aí morreu e aí, assim, eles sempre tomam essas medidas drásticas quando algo do tipo acontece, né? São Paulo não podia até pouquíssimo tempo atrás bandeira com o Mastro, cara. É, então, os caras... Tá vendo? Sabe, isso aí, tu vai matar o futebol. Tipo assim, eu sei que os caras querem isso porque vai, com certeza, garantir mais segurança. Porque, claro, as torcidas podem brigar dando bandeirada de bambu no outro, né? Mas, cara, tu vai matar o futebol, mano. Sim. Tu vai matar o futebol. Porque sem torcida, o futebol não é a mesma coisa. Vai ser o Real Madrid. E vocês viram o que o River fez agora, né? Na reforma. Olha ali, olha ali. Eles mataram a pista de atletismo, que era um estádio, teoricamente, né? Olímpico. Olímpico e tal. Eles mataram a pista do atletismo pra justamente botar as organizadas atrás do gol. Pra botar as organizadas atrás do gol. Mano, o Jardim Caldeirão. Os argentinos não perderam essa essência. Olha só, não sou babaú de argentino, pelo amor de Deus. Não, mas já tá sendo argentino, a gente tem que falar mesmo. Porra, os caras são maneiríssimos. E não é Boca e River só, não. Não, são os tios pequenos, né? Porra, qualquer outro. O Argentinos Júniors, ou sei lá, Belgrano. Os caras fazem festa foda, assim. Foda. Só que é isso também, né? É da condição também, assim. Que é uma parada. Os estádios argentinos, eles não mudaram. Todas as reformas, inclusive, a gente pode entrar em outro. Olha, o centenário que a gente foi. Cara, o centenário passou por uma reforma e ainda assim é um estádio... Centenário que é o Uruguai? É o Uruguai. Ainda assim, é um estádio aberto. É um estádio da galera, assim. Não, é um estádio maneiro pra caramba. Saca? O do River. Igual, eles fizeram uma reforma e a reforma eles só tiraram a presidência de atletismo e deixaram o mesmo jeito. Então, assim, não é arena. Mas algumas arenas daqui, elas mantêm essa coisa, por exemplo, né? O próprio Allianz Parque, por mais que seja um estádio moderno, ele na área da organizada não tem cadeira. Que é isso. É, o do atlete também não vai ter. O do Grêmio não tem. O do Grêmio não tem. Eu vou dar uma cornetada, né? Eu sei que tem a rivalidade Flamengo-Palmeiras, não estou fazendo isso por conta da rivalidade, mas o Palmeiras não deixar a torcida do Flamengo ir no jogo é um bagulho absurdo, mano. Para mim é um bagulho absurdo. É aí que vai nessa rivalidade quente que está, né? Pois é, eu entendo que as diretorias, todo mundo quer ganhar, eu entendo isso, mas cara, se tu matar o torcedor, meu irmão, meu Deus do céu. É porque é igual a torcida única, cara, eu não sou a favor. Depois o próprio negócio. Não, 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 tá maluco. Porra, igual ontem, o outro lá inteiro, o galera lá em cima, ah, tá com o copo e tal. Não, tinha galo. É misturado. Tá misturado? É, só um setor de cima do Atlético, o resto tudo cruzeiro. Mas assim, cara, e eles encontraram o Independência, para quem não conhece, e fica num bairro. Ah, eu vi que o Pesolano está até reclamando uma hora para o jogo, né? Que está a cara dele. Não, quer ver? Os caras pegaram o número de copos, acho que foram 30 copos, 5 isqueiros, não só do Atlético, tá? 5 isqueiros, um par, um par não, um tênis, não era um par. Um pé de tênis. Não um pé. Alguém voltou com o pé. Que o Pesolano pegou o tênis e colocou em cima do banco de garras dela. Pé sim, pé não. Então, tipo assim, mas a questão da bomba, ontem que tinha atacado 3 bombas no campo. Cara, realmente, só que isso é um trabalho que a PM tem que fazer independente disso. É que assim, porque isso aí não é torcida visitante só, entendeu? É foda, né, cara? Porque você pensa assim, porra, não pode sinalizador. Mas aí, tipo, como é que você, assim, o treinamento da polícia ou de quem faz a segurança tem que ser muito mais foda. E como é que você vai identificar o que é um sinalizador inofensivo, o que é uma bomba? Sabe o que tinha que fazer? Essas paradas todas tinham que entrar antes. Tipo assim, vocês querem entrar? Com isso? Então tem que estar aqui até meio dia. Ou até meio dia. Você deixa meio dia e vai embora. Ou, 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 ou o clube fornece. É. Tipo, é o clube que se responsabiliza. Nós queremos uma festa, nós queremos nossos torcedores. Tá, o torcedor vai pagar pro clube, o clube vai comprar e deixar lá. É, pô, o Botafogo começou a fazer, Deus que o João do Texas sumiu, botar a porra de um, de umas tochas de fogo e tal. Parar numa lheira, né? Não, e assim, a gente tá falando isso. Ah, copo. Na hora do gol, né? Ah, copo de plástico, porque é o de plástico, né? Não machuca ninguém também, né? Calma aí, né, galera? Mas assim, porra, desculpa. Pô, essa atmosfera de um fez o gol, todo mundo calou a boca e a pequena torcida que tá lá menos comemorou, ao contrário, é maneiro demais, gente. Pô, maneiro demais. Pô, futebol, né, pô? Isso é o que faz, pô. E no jogo como visitante, tu ser 10% do estádio, tu calar o adversário é uma coisa absurda, mano, é uma sensação que, porra, os jogadores, pô, mano, eu vou te falar, eu tava lá dentro, os jogadores sentem também, mano. Ó. Os jogadores sentem muito, quando a torcida tá junto, quando tá fora de casa, tem 10% da torcida e tá cantando, e canta muito na hora do gol. É isso, é diferente. Mano, muda o futebol, mano. E você obriga a torcida de casa a cantar também, entendeu? Isso é muito maneiro, né? Óbvio, óbvio, tá maluco. Vamos lá, velho. E aí, conta então pra gente como é que você, a sua trajetória até você parar, chegar na Flávia TV. Como é que foi a tua... Cara... Essa coisa de virar um repórter, enfim, ou de tá trabalhando com o seu time do coração. Pô, foi um sonho, mano. Ter chegado no Flamengo foi um sonho absurdo na minha vida. Eu sou viciado em futebol desde sempre, né? Acho que é uma história que geral tem, que é ser jogador, não consegue. Cheguei nem perto de ser jogador, apesar de ser peladeiro, jogar bola até hoje. Mas fui pro jornalismo pensando nisso, pensando, caraca, quero chegar lá, tá perto, viver disso, presenciar, conseguir viver, assistir no futebol. Essa atmosfera, né? Essa atmosfera. Ver de dentro, né? Outro olhar também, né? Sim, conhecer o futebol. Mano, meu sonho era conhecer um jogador de futebol, né? Porque eu lembro quando eu era pequenininho, eu falava, caralho, tu conhece... Tipo assim, quando tu tem a conversa com os amigos do teu pai, aí um fala, não, eu conheço um jogador, não sei o que, eu falo, caralho, eu conheço mesmo. Flamengoismo é de família? Veio do pai? Não, o pior que meu pai é tricolor, mas aí... Rapaz, a mamãe... Aí, você sempre amadece o pai, né? Eu, ultimamente... E o David Jones? Sua mãe que é... Fica esperto, né? Não, minha mãe é Flamengo e meu irmão mais velho, meu irmão é sete anos mais velho que eu e também sempre me doutrinou ser Flamengo. O melhor é o certo, né? Sim. Não, e o pior que uma parte da minha família também é Vasco, enfim, mano, eu sou Flamengo... Caralho, caraca. Desde 2001, quando eu vi, quando o Pet meteu aquele gol, eu falei, meu irmão, sou muito Flamengo, com certeza aquele gol do Tri de... Porra, tá louco. De fato. Enfim, eu sempre fui viciado em futebol, eu sempre fui muito viciado mesmo e queria viver disso. Eu lembro que meu pai morava em Laranjeiras e eu fui de doidão um dia nas Laranjeiras, no Fluminense, tava assistindo treino, porque eu gostava de ver qualquer parada de futebol e vi lá o repórter, mano, eu acho que era o Carlos Gil da Globo, eu acho. Sim. Né? E eu vi ele fazendo a matéria e falei, caraca, meu irmão, o maluco, o dia dele é só isso, chegar ali no treino, ver o treino, fazer a matéria, tipo, até um pouco esculastro falar assim, né? Muita coisa de cara faz. Que é só essa parada, né? Sim, sim, mas eu olhava e falava, cara, não é possível, mano, eu quero ficar fazendo essa parada aí também. E aí, enfim, entra em jornalismo e tal, até que o Mauro... Ah, você fez jornalismo, então? Fiz, fiz, só formando. E aí... Dona listinha, igual a gente, né? O Dava tá começando a aprender a apurar e apurar, cara. O Dava vai fazer, o Dava vai tirar o diploma. Vai tirar o diploma, velho. Então, nego, eu acho que eu sou um doidão também, eu não caí de paraquedas não, mano, eu fiz as paradas que aconteciam. E aí chegou uma hora que eu consegui entrar no Lance, fiz uma prova pro jornal Lance. Caralho. E aí, que era um que eu... O Lance era, assim, boa parte da minha vida com futebol eu passo pelo Lance, cara. Porra, óbvio, tá maluco. Eu ia pra escola, cara, e o Lance era tão louco que às vezes, cara, eu saia pra escola às seis da manhã, né? Eu também comprava sempre. E às vezes eu chegava na banca e já não tinha mais, eu tinha voltado, o bagulho era louco. O real. E era um puta jornal bom. Cara, e que todo mundo que hoje a gente vê na TV, boa parte passou pela empresa escrita. Sim. Do Lance saiu o Marcelo Barreto, o Rizek, o... Não, até da minha geração, sabe quem? O Cartolouco, pô, era do Lance São Paulo. Cartolouco, verdade. Inclusive eu saio pra ele que me incentivou pra caralho, ele me mandou a mensagem, ele ligou e... Ah, não, aí não, aí você foi mal. Não, o Cartolouco é maluquinho, mas ele é sinistro, ele me mandou a mensagem de maneira pra caralho, o moleque é bom. Ele foi pro Mundial, não foi? Foi então, a gente... Pintou o cabelo, tu não viu? Ah, é verdade. De vermelho. Esse é do Adói também. Não, é do Adói. Mas enfim, cheguei no jornal Lance, falei, caralho, sempre que eu queria viver do futebol, ficar nessa, cobri o Vasco Fluminense lá, quem acompanhou o meu trabalho das antigas que me seguia já no Twitter, que eu comecei a postar as paradas no Twitter, eu cobri o Vasco Fluminense, já fui muito em jogo em São Januário, já fui muito em treino do Fluminense nas Laranjeiras e no CT lá, esqueci o nome do CT, Pedro Antônio, eu acho. Enfim, cobri bastante, até uma hora, fui demitido lá do Lance, meio que sem mais nem menos, mas graças a Deus chegou um momento que um cara que trabalhava no Flamengo me conhecia de trabalho, de vista, falou assim, mano, tá processo seletivo pra ser apresentador na Flá TV. E a Flá TV era o início da Flá TV, né? Cara, então, a Flá TV já tem bastante tempo, mas, pô, modéstia é a parte, com todo respeito, mano, desde que eu entrei as coisas mudaram bastante. Sim, com certeza. Outro patamar. Exato. Ah, e o Flamengo começou a investir mais também, coisa que eu não fazia. Não por minha causa específica, mas tudo conspirou no momento certo. E aí, era pra mandar um vídeo de um minuto, falando o que que tu é Flamengo, sei lá, enfim. Eu nunca tinha botado a cara na tela assim mesmo, só fazia as matérias escritas. E eu passei, eu ganhei entre, sei lá, 5 mil pessoas, eu botei lá e passei. E aí começou um sonho, mano, porque eu cheguei em 2019, junto com o Jorge Jesus. O meu primeiro dia lá foi o dia que foi aquele... Cara, então tá tudo errado. Mandaram Jesus embora, mandaram ele embora, tudo começou a desandar, dava. Porra! Você tem que repensar essa parada aí. Caralho, mas agora eu não volto lá. Os caras fecharam as portas pra mim de uma forma... Enfim, isso é assunto pra depois. Vamos aí. É, e aí o meu primeiro dia lá foi o dia do Flamengo em Madureira, mano. Que foi aquele jogo treino do Tamar Arão. Aham. Aquele foi o meu primeiro dia lá. E desde que eu cheguei, mano, a gente ganhou a porra toda, mano. Cheguei o Jorge Jesus, chegou o Gerson e o Pablo Mari no dia seguinte. Eu busquei eles no aeroporto, fiz a minha primeira... Matéria. Minha primeira matéria ali mesmo. E a Flamengo passou de um milhão e duzentos mil inscritos, sei lá, pra sete, eu acho que tem hoje. Mas vem cá, uma coisa que eu tenho curiosidade saber. Eu passei três anos lá. Cara, você falou, né? Você veio de um jornal tradicional, cobertura tradicional, né? E até mesmo pra um clube que não era do seu coração. Aí você vai lá e chega num clube que, querendo ou não, é a imprensa oficial do clube, né? Qual foi a primeira coisa que te impressionou, assim, de... Foi mais o acesso ao que você tem, a de testemunhar as paradas, ou não poder falar eventualmente tudo o que passa, porque senão prejudica o clube, assim? Como é que você lidava com isso, cara? Mano, foi ter vivido a parada. Eu fiquei de cara. Sabe por quê? Eu entrei em agosto, sei lá, e a gente foi campeão da Libertadores em novembro e eu tava em cima do trio elétrico três, quatro meses depois, mano. Eu falei, caralho, não é possível que eu cheguei nisso aqui, mano. Que era tipo um sonho que eu tinha de ser jogador. E do nada eu tava numa função que não existia antes, né? Eu não sonhava em estar na Flá TV, meio que não existia. Tu ser repórter, apresentador da Flá TV. Então, de fato, foi uma parada que mudou muito. Eu, com certeza, chutei o balde por amar tanto o Flamengo e estar vivendo tudo o que eu sonhava. Eu chutei o balde quanto à imprensa tradicional. Eu acho que eu não tenho mais condição de viver a imprensa tradicional. Tá. Né? Primeiro eu já chutei o balde que eu sou muito Flamengo e que eu torço contra os outros clubes. Mesmo respeitando. Quando eu cobri o Fluminense e o Vasco, eu respeitava lá bastante. Mas eu torcia contra, porra. Eu sou Flamengo, até morria. Não tenho medo nenhum de falar isso. Até porque eu não trabalhava dentro do clube, né? Até tive... Até os caras já me sondaram pra trabalhar lá e eu falei, mano, não, eu sou Flamengo, não tem jeito. Mas, de fato... Tem, assim, não precisa falar quem, mas tem gente que é outros clubes e trabalha nas TVs dos clubes? Faz isso comigo, né? Eu conheço, hein? Eu falei isso no... Não, não precisa falar quem. Tem. Tem. Eu conheço também. E aí, como é que os caras levam de boa ou a torcida vai investigar a vida e tal? Como é que funciona? Então, eu cheguei no podcast e falei que tinha um Vascaíno lá da Flá TV, que inclusive foi o cara lá que me demitiu lá. A torcida tá puta. É, porque, assim, teve o caso... Não vou falar quem é, não quero estender esse assunto, mas tem. Eu ficava puto. Tá vendo? Tipo assim, se você respeitar o clube, óbvio. Óbvio que o cara também respeita. Mas, assim, tu ser um fisioterapeuta e torcer pra outro clube, já é? Tu tá fazendo o teu trabalho. É. Tu ser da Flá TV e tu torcer pra outro clube, meu irmão... É esquisito, né? Porra, tu tá passando a emoção do torcedor. E tu não é torcedor? Ah, mano... Enfim, eu fiquei bastante cansado. É, como pegavam no pé do Oliveira, né? Que trabalhava no Palmeiras, que ele é assessor pessoal da Leila. E ele virou diretor de comunicação do Palmeiras e descobriu que o cara era corintiano. Então, aí, porra, ficaram malucos. Então, eu não sei opinar quanto a isso, mas o meu coração ficava bastante puto, pra ser sincero. Cara, é foda, né? É foda esse limiar aí. Você sempre tem uma desconfiança, é isso que é foda. Não, eu acho que, assim, é muito mais foda, assim, por mais que você esteja fazendo um bom trabalho, mesmo sendo de outro clube, torcendo pra outro clube, o pessoal vai atrás da tua vida, né? Tipo, vai procurar foto, caralho, tal, então... E acha, né? É difícil, é difícil. É difícil. A vantagem é que quase todo mundo é fome mesmo, então... Então... Mais fácil de achar, né? Pois é, cara. É foda, é. Eu tenho os caras que são foda. Mas então, conta mais desse ano de 2009, né? Pô, de 2019, quer dizer, você chegou junto com Jesus, como você falou, com os reforços, tal, e de repente o time vira, né? Vira aquela máquina. Mano, vou te falar, pra mim foi um sonho que eu... Eu custo acreditar que isso aconteceu, que eu tava lá. E minha vida mudou totalmente, mano. Eu sou outra pessoa totalmente desde que essas coisas aconteceram. Tudo foi dando certo porque eu nunca tinha feito também... Nunca estive na câmera falando, assim, em vídeo. E eu fui me soltando, a torcida também foi gostando do nada e, cara, foi incrível. Aí o que tu falou também de limitar, de não saber se tu vai falar as paradas, se tu vai... Eu meio que chutei o balde em muita coisa. Tipo, assim, de... Pra imprensa tradicional, eu acho que eu não consigo mais, porque eu chutei o balde. Eu falei que sou muito flamenguista e tal. Mas eu também fazia as paradas, né? Eu tenho meu talento, meu trabalho. Não, aí você ganhou... Acho que você ganhou justamente a nação nesse esquema, né? É, com certeza. Com certeza, que era o que o pessoal gostava. Não, você ganhou o que você não tinha também. Exato. Não, a torcida do Flamengo me abraçou, mano. Me abraçou mesmo. Porque o nego fala assim, quando tu tá em alta, quando tu tá na boa, todo mundo vai estar do teu lado. Só que quando eu caí, mano, todo mundo me abraçou, mano. A galera me abraçou. Foi uma coisa incrível. Porque isso eu nunca, nunca na minha vida eu vou esquecer. E eu acho que também, mano, vai ser um episódio meio que pra história do Flamengo, mano. Eu não sei, às vezes, se eu tô maluco, se eu falo, caralho, será que eu sou tão relevante assim na parada? Mas eu passo na rua e o nego fala, mano, você tem que voltar pro Flamengo. Pô, eu tenho muito Flamengo. Eu falo, meu Deus, mano. Será que isso um dia vai passar? É um pouco a vida de jogador, né? É, o Bernadão falaria isso. Cara, eu ia me maluco, mano. Em relação à Flá TV, que você falou, ah, eu não era funcionário do Flamengo. A Flá TV é separada do Flamengo? Como é que é essa estrutura? Porra, é terceirizada. É uma agência. É uma agência. Entendi. Não sabia. Mas então conta pra gente, assim, como é que... Você falou, né, que a Flá TV já existia, né, no passado. Já. E quando você chegou, foi a hora que começaram a investir. Sim, investiram. Como é que era a grade, assim? Conta pra quem... Mano, quando chegou, chegou só eu e a Julie, que é a repórter lá. Não sei se vocês conhecem. Ia pegar um menino e uma menina. Um salve, um beijo pra ela também. Minha amigona, viveu esse sonho todo junto comigo. Tá lá até hoje. Cara, é porque eu não quero... Tipo, eu não tô esculachando nem um pouco o Flamengo, mas o projeto era mínimo. Não tinha nada ainda. A gente não sabia o que ia fazer. A gente não sabia o que ia acontecer. Vai lá e faz. Vai lá e faz, mano. Então eu botei minha cara e eu dei muitas ideias. Eu, com certeza, participei desse processo. Obviamente, o clube tava investindo nisso também, querendo fazer isso, contratando muita gente. Quando eu cheguei, era literalmente eu, a Julie, dois câmeras, três editores e um chefe. Hoje, são duas produtoras, uma só pra ouvir, outra só pra gravado, sei lá, maquiadora, mil pessoas. Uma galera. Hoje é a estrela já. Quem apresenta aí, eu conheço pra mim. Pô, já tem tudo ali, ó. É, não. E onde vocês foram buscar... Você falou assim, pô, fazia as paradas na minha cabeça. Onde que tu foi procurar referência pra fazer ou parecido ou se inspirar? Consumo tudo, tudo, tudo de futebol. Vejo as paradas europeias, vejo as paradas norte-americanas. Quer dizer, é porque nos Estados Unidos não tem muito conteúdo de futebol. Mas vejo o cara da gringa. E vejo não só isso também. Até mesmo o BBB. Porra, qual era o programa que era depois do... Quando o Alguerra era eliminado, que a Ana Clara apresentava lá? Aquele... Esqueci o nome, eu sei o que você tava falando. Eu não vejo muito, mas ela fazia um formato que eu falei, mano, dá pra fazer isso aqui com o jogador. Aí eu sugeri lá no Flamengo. Vamos depois das partidas. Pega o melhor em campo e faz isso. Mostra os lances pra ele, faz as paradas. Deu-se-ar também, a gente, pô, botou pra frente isso. Fazia pra caramba a torcida. Gostava pra caramba. Era uma dor de cabeça, porque o futebol é muito complicado. O Flamengo é muito complicado. Vocês não têm noção do que viver dentro do Flamengo. Vocês não têm noção, mano. É um céu e inferno tão grande. Porque assim, pode estar tudo bem, mano. Se a gente ganha... Não é que a gente empata ou perde, não. Se a gente ganha do Boa Vista de 2x0 só, é crise. Não, aquele jogo 1x0... Tu é correteiro. Tu é correteiro. Não, 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 é assim, é assim, é assim. Não tô te criticando, tô só fazendo... E tem que ser, Dava. É um relato. Tu e o Igor são correteiro. Eu via tudo, mano. Vocês são correteiro. Eu falo, meu Deus do céu, mano. Não é todo jogo que é fácil de ganhar. Viu alguém que sofria nas suas mãos aí? Sofria, sofria, você criticava o melhor em campo e ele fez o melhor jogador. Com respeito, eu criticava com respeito. Corriza o Igor com todo o respeito. Exato, exato. Não tô falando. Tu é um merda. Por exemplo, o que eu falo... Por exemplo, eu... É aí que tá. É porque eu sei... E esse que é o negócio. Isso aí que você tá falando é completamente realidade. Por isso que é importante que o Flamengo vá bem nesses jogos pra não desencadear isso. Porque não tem jeito. Isso vai... Assim, o ideal era que isso não acontecesse. Que o Flamengo tivesse... Fosse... Mas o Flamengo é nesse aspecto, tipo... O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras perder um jogo no Campeonato Paulista, perder de 2x0 contra o Água Santa, vai dar nada lá. Vai ficar como se nada tivesse acontecido. Porque a gente tem confiança que daqui a pouco vai bem. O Flamengo não existe isso. Não existe fazer um jogo mal. Não existe empate com o time pequeno. Não existe derrota com o time pequeno. É um apocalipse quando isso acontece. Do Palmeiras eu posso falar com pouca propriedade. Porque, assim, sou daqui de São Paulo e acompanhei um pouco, assim. Isso mudou, cara. Mudou por causa da Biel. Agora, agora. Exato. Porque a torcida do Palmeiras é uma das mais... Você acompanhou. Veio vários palmeirenses aqui. Sim, claro. Eu sei. Agora. E os traçados são os maiores corneteiros. Mas isso é raro acontecer, né? Raro. De ter essa paz aí. É porque eu acho que... Na época do Murici, talvez do São Paulo um pouco. Eu acho que a única coisa que é diferente, assim, do Flamengo... O Corinthians também entra nisso. Qualquer detalhe é uma proporção muito grande que ganha. Muito grande, muito grande, mano. O Flamengo veio de 3x0. Porra, mas o cara errou o passe pro goleiro e não sei o que. Aquilo ali é um problema que, tipo... É. Em outros clubes, porra, foi 3x0, irmão. Cara. Não, tem uma pequena parcela dos 40 milhões que vão pegar pra caralho no pé. Isso vai influenciar a diretoria e virou caos. Teve um jogo, acho que foi contra a Portuguesa. Foi 3x1. Contra algum time pequeno aí. Mas só que esse 1 foi o Ayrton Luca que errou feio e deu no pé do cara que a fez gol. Quando aconteceu aquilo ali, eu falei... Porque eu, não sei qual é a percepção, mas pra mim o Ayrton Luca é um dos melhores que a gente... Hoje do... Sim, foi o melhor do Flamengo Mundial. Foi o melhor do Flamengo Mundial. E ele jogou... Afinal, o Berta de Douros fez uma partidaça. Sim, sim, sim. O Flamengo... Porra, foi expulsou o cara. Foi, foi, foi. E assim, eu acho que o Ayrton Luca... Eu falei, caralho... É megão de coração ele tem. Aí fez aquela merda lá. Foi a merda. Apesar que ele jogou bem também. Eu falei, caralho... Eu fiquei com medo do que fosse fazer com a Ayrton Luca ali, entendeu? Só que aí, né? O Flamengo passou por cima e depois é beleza. Mas é isso. Dispulso em terceiro lugar. Ganhou? Sim. Tipo assim, tudo bem que tem um contexto antes e tal. Mas se fosse um campeonato brasileiro, ganhou do jeito que ganhou... Ah, mas só ganhou porque foi expulso. Aí já é um absurdo que ganhado, entendeu? Isso é uma promoção que não existe, cara. A vitória ajuda. Porque assim, o Flamengo jogou mal contra o Ale, cara. Foi mal. O Flamengo foi mal contra o Ale. Cara, eu vou te falar, eu saí no segundo tempo porque senão ia perder meu voo porque a FIFA mudou o rabate. Até a expulsão... Porra, você não sou. Pariu. Até a expulsão do cara... Eu vou embora depois dessa, mano. Era tudo que eu não queria ouvir, mano. Pode falar que eu não sou flamengo, caralho. Só te falar que eu não sou flamengo. Vazul, vazul, vazul. Fui até o Marrocos e não consegui ver a porra do jogo. Porque a FIFA mudou... Mudou o lugar, mudou a cidade. Mudou a cidade. Eu vou falar a besteira que vou ficar queimado lá na FIFA depois, mas... Pô, isso é um esculacho que faz com a torcida também. Não, isso é ridículo. Muda a cidade. A cidade era seis horas de distância. Isso é errado. Muda um dia antes, seis horas de distância. Pergunta se ela vai pagar a sua passagem. Pergunta. Ah, vai. Porra, tive que pegar um trem de bala lá. Mas assim, o Flamengo contra o Ale, até o cara ser expulso, o jogo estava que nem o jogo contra o All-I-All. Não mudou nada. Estava daquele jeito, assim. Mas aí a vitória deu uma salvada porque o Flamengo ia voltar em mais crise ainda. E além disso, quem sabe essa vitória aí vai aguentar 40 milhões para o bolsinho do Mengão, para o Pedrão aí, cara. Mais dois gols dele, velho. Caralho, essa história. Você já está... O quê? Você está sabendo? Falando que o Weston vai fazer a proposta de 40 milhões de euros para o Pedro. Ah, eu acho difícil. Eu não sei, né? Não tenho certeza. Mas eu acho difícil. Mas é que a Marca deu uma matéria ontem falando que o Pedro é um jogador que pode ter segundas chances na Europa. Vou te falar uma parada. Vou te falar uma parada que eu... Virou uma proporção, né? Da imprensa. Não é que eu não acredito na imprensa, até porque eu sempre fui da imprensa, né? Hoje eu acho que eu não me considero tanto mais, mano. Porque existe um jogo também com notícia de empresário, que é assim... Lógico. O empresário fala para o jornalista... Dá uma capada ali, né? Bota aí e fala que foi 40 milhões de euros a sua proposta. Aí sai na imprensa, os outros times falam caralho, 40 milhões? Mas é o Andrei. Vou dar 45 milhões. Você viu o Andrei, do Vasco? O que foi para o Chelsea? É. A galera falou, primeiramente, 35 milhões. Aí depois deram que era 18 e chegava a 23. O Fabrício Romano disse que foi 12,5. Cara, e assim... 12,5 é tipo um terço do primeiro negócio. Fora isso, e aí depois, assim, você vê no balanço do clube... É muita cortina de fumaça que acontece. Você vê no balanço do clube, é um outro valor que nem sabe se foi pago à vista ou não. E aí você começa a ver a porcentagem do cara que você não sabia que ele era dividido também. Ô, Jô, como é que foi essa parada de decisão que você ficou na Flávia e tal que você falou que se aproximou de vários jogadores? Como é que foi isso? Cara, eu viajava com o time, né? No ônibus, avião? Chegou um momento que eu estava fazendo... Vivendo a vida igual dos caras. Só não tinha o salário dos caras. Mas eu fazia a mesma coisa. Tipo assim, isso foi uma parada também que a... Salarizinha aí. Comer junto, viajar junto. Tudo. Eu fiz isso por três anos, mano. Isso foi uma parada que, sabe, mudou... Mas logo no início já viajava? Não. Não, não, não. A Flávia foi crescendo. A gente ganhou a Libertadores de 2019. Eu não viajei em nenhum jogo em 2019. Tá. Foi quando... Nem pra final. Nem pra final eu fui. Fiquei chateado, mas beleza. Não era... Já não estava programado pra isso. Apesar de eu ter ido no trio elétrico. Então foi o dia mais feliz da minha vida. É... Feliadão. Feliadão no Rio. Porra. Pô, tá maluco. Foi carnaval no Rio de Janeiro. Pô, tá maluco. No Brasil todo, né? Sim. Mas em 2020, que teve a pandemia. Pode ter. Então... Os estádios vazios. Os jornalistas não podiam ir pro estádio. E o Flamengo tinha que produzir conteúdo pra imprensa, pra torcida, pra todo mundo. Então falaram, mano, a gente vai te levar pro jogo. Eu falei, o quê? E foi o primeiro jogo. Era o Domenech na época ainda. O treinador. Domenech. Foi Flamengo e... A minha estreia viajando foi Flamengo e Atlético Goianiense 3x0. Atlético Goianiense em... Começou bem. Cara, pode falar... Isso é muito louco. Eu não sei se você viveu isso, tá? Mas... Eu vi muita coisa aí dentro do Flamengo. Conheço histórias de time de futebol. Que é tipo... Beleza, foi, perdeu 3x0. É esse moleque... O quê? Ele não viaja mais. O quê? O quê, mano? Não, tô falando sério. Tô pensando de dirigente. O quê, mano? Você tá maluco? A gente tomou 3x0 lá. Minha primeira viagem. Caralho. Eu tava nervoso demais, né? Porque, tipo assim, eu tinha que fazer todo o conteúdo. Só eu e o câmera. Com a... Live View One. Principalmente a gente faz ao vivo. E, mano, era a pandemia. O comecinho da pandemia. Ninguém saía de casa ainda. Tipo, tava todo mundo trancado. A gente... Pô, eu botando... Teste pra caralho. Teste pra caralho. A gente fazia teste no Flamengo toda semana. Aí fui pra Goiânia. A gente tinha que fazer a coletiva de imprensa. Não tinha ninguém no estádio, mano. Tinha três malucos da CBF. Um maluco do Atlético Goianiense. Falaram, onde é que vai ser a coletiva que a gente tem que transmitir pro Brasil todo? Na Flamengo TV, o cara... Acabou de tomar 3x0. O Diego Alves foi expulso. Foi uma porrada que a gente tomou. O Domenech. Todo mundo desconfiou do Domenech. Botaram a gente numa salinha. Com uma cadeira de plástico. Uma mesa de plástico. Sem nenhuma conexão de internet, sinal, porra nenhuma. Falaram, a coletiva vai ser aqui. Ele foi ao estádio isso? No Antônio Ascioli. Antônio Ascioli. Não era o Ascioli. Não era o Serrinha. Não era o Serrinha. Ué? Ih, caralho. Ué. Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui. Serra Dourada? Não, não, não. Foi brasileiro. Brasileiro? Ah, tem o Olímpico mesmo. Não era o Ascioli. Não era o Ascioli. Tá. Enfim, era um estádio lá que estava... Assim, também não estou criticando, pelo amor de Deus. Mas estava largado porque era na pandemia. Não estava rolando nada lá. Foi no Olímpico, Pedro e Ludovico Teixeira. É, o Olímpico. É porque eu acho que o Ascioli estava voltando da reforma. Gols do Yuri, Jorginho e Gustavo. Saudável. E o Diego Alves foi expulso. Tá vendo? Esse jogo aí mesmo. Aí botaram a gente numa salinha, mano. E eu e o câmera, caralho, a gente tentando fazer a coisa acontecer, a internet pegar. A gente numa ansiedade, o time tinha acabado de perder. Moleque, entrou o Marcos Braz na sala, olha pra mim. Ele parou assim. Pô, o Marcos Braz, pançudão grande. É o pança, é o pança. Olhou pra mim, olhou pro câmera, ficou assim, ó. Silêncio constrangedor. Caralho. Saiu da sala. Não falou nada. Não falou porra nenhuma. O que é isso, cara? Falei, meu marido, a gente nunca mais volta. A gente nunca mais volta. Alguém ia cair, meu irmão. Alguém ia cair. E o mais fácil era cair a gente. Sorte que depois dessa viagem, a gente foi direto pra Curitiba. Na mesma viagem. Não, peraí. Mas nesse dia aí, o que aconteceu depois? O que aconteceu? A gente conseguiu botar a transmissão toda cagada. Horrível, porque a internet estava caindo. O Domenech deu entrevista? O Domenech deu entrevista. Acho que o Felipe Luiz deu entrevista também. Enfim, foi uma merda, um climão horrível. No dia seguinte, o Rafinha pediu pra sair do Flamengo, no hotel. Mano, então, eu tava vivendo as paradas de dentro mesmo. De dentro. Eu tava dentro do hotel, eu tava no corredor. E na primeira viagem dele. Na primeira viagem, mano. O Rafinha pediu pra sair. O Braz lá, puto pra caralho. Salve, Rafinha. Vem aí. A gente boa pra caralho. Vem aí, né? Rafinha era sinistro mesmo. Ele era gente boa. Mas, Rafinha, por que tu abandonou a gente? Pô, por dinheiro? Pô, caralho. Ele falou que recebeu uma proposta, né? O contrato lá, o último contrato. Aqui não tinha como, pelo amor de Deus. Enfim, também não vou criticar o cara assim. E amaldiçoou a posição, né? Porque até agora não se firmou ninguém ali, né? Mas o Riesla foi bem em 2020. Ele foi campeão brasileiro em 2020. Só em 2020, né? Porque depois foi péssimo também, né? É, é. Mas, enfim, aí depois dali a gente foi... Curitiba. Pra Curitiba. A gente ganhou 1x0. O gol do Arrascaeta, um jogo horrível, mas pelo menos ali... Ali... Respirou. Eu voltei no avião... Com os caras. Com os caras. Não, foi tudo com os caras. Eu voltei no avião chorando, mano. Falei, caralho. Tipo assim, realizei um sonho de estar dentro do vestiário, dentro do voo, almoçando, jantando. Eu me sinto vencedor desse jogo. Eu ganhei esse jogo também. Porra. E no Brasileiro 2020, que não tinha torcida, não teve torcida em um jogo... Não sei se teve no finalzinho. Acho que no finalzinho teve torcida. Não, acho que não. Eu fui... Não, começou em 2021, porque o Atlético... Não teve torcida. Começou na metade do Atlético voltar a torcida. Então, pronto. Eu fui em todos os jogos fora de casa do Flamengo. Eu fui em todos os jogos de Campeonato Brasileiro 2020. Que nada, né? Foi a única pessoa que foi. A única pessoa que viu toda a campanha, né? Sim. E ganhei medalhas, caralho. Então, mano, pra mim, como jornalista, viver essa parada foi... Então tu tava no Morumbi aquele dia lá? Porra, tava mesmo. Tava mesmo. E aí, como é que foi aquele dia lá? Puta que pariu. A gente veio no jogo... Caralho, se peça no céu em segundos, né? Pô, a gente veio no jogo no celular do... Qual mesmo? Do Edenilson, né? Do Edenilson. Do Edenilson. A gente tava, mano. E eu... Cara, e o pior que esse jogo aí... E eu tava ao vivo, eu tava ao vivo. Eu tava ao vivo. Tava, depois, porra. Até pra botar as entrevistas que eu fiz ao vivo aí com os caras aí. Eu tava... Cara, eu tinha certeza absoluta que a gente ia perder esse jogo. Porque, assim, até aquele momento... Porque em 2020 o costume mudou. Mas naquele momento, cara, a gente não ganhava do São Paulo de jeito nenhum. E aí, a gente tava com o Senna ainda. Nem o Jorge Jesus a gente ganhava o ganho do São Paulo. Então, assim, a gente tava 4, 5 anos sem ganhar. Em qualquer... Em casa, fora de casa, só perdia. E aí, já tinha perdido na Copa do Brasil, né? E aí, não tinha a mínima chance. Só que aí o Corinthians fez a boa, né, Cássio? Muito obrigado. Salve, Cássio. Mais uma vez aí. Ah, e o Bandeira que anulou o gol do Edenilson, né? Não, mas tava, né? O Bandeira tava impedido. Eu agradeci o Cássio quando ele foi treinar... Quando a gente foi treinar um ano depois, sei lá, no Nindorubu. Eu cheguei e falei, Cássio, tu é pica, amor. Eu achei que ele coloquei. Valeu, valeu, valeu. Todo mundo foi agradecer lá. A gente funcionou. Cara, mas... Caralho, então eu ia falar da nação mesmo. João, você falou da olhada do Pança aí pra você, né? No Primeira Viagem e tal. Mas, e como é que é, assim, a relação com a comissão técnica também? Assim, os caras vêm, às vezes... É o trato direto, né? É, tipo, às vezes o cara vem lá, te dá um toque, fala, puta, meu, isso aqui não, pá, não sei o quê. Como é que você decidia o que mostrar e o que deixar de fora? Então, mano... Totalmente no freestyle e totalmente na sensibilidade, porque... Eu acho que ninguém tinha vivido isso, não existia antes. O repórter viajar junto. E eu fui, mano, eu fui vivendo do jeito que eu achava que tinha que fazer. E, sei lá, as pessoas gostaram de mim, mano. Eu fiz amizade com todo mundo dentro do Flamengo, dentro do futebol do Flamengo, mano. Eu sou amigo do médico, do fisioterapeuta, eu sou amigo do roupeiro. Inclusive, vou no churrasco lá do roupeiro, lá no Morro do Borel. Vou direto lá encontrar com ele. Inclusive, alguns treinadores, mano. Eu fiquei... O Rogério Senna, inclusive. O Rogério Senna me chamou na sala dele três vezes, mano. Sério? Em momentos distintos, pra conversar comigo. Opa, que isso? Agora sim, hein? Agora tá completa a mesa. O Rogério Senna me chamou na sala dele uma vez, chegou e falou... Ele nem sabia meu nome, eu acho, mas falou, e aí? Flá TV, chega aí. Não, Flá TV. Não, Flá TV. Enfim, alguns outros apelidos também, alguns gostaram. Alguns outros apelidos também, nós vamos descobrir. Mas o Rogério Senna me chamou, mano. E aí eu falei, porra, isso que vai me dar expor, né? Tipo assim, pra torcida, a torcida gostava de mim. Mas lá dentro do Flamengo, da hierarquia do futebol, eu era o mais merda, né? Com todo respeito. Falar assim, eu era o mais mais. Você precisa ter terceirizado, pá. Óbvio, tipo assim, se fosse pra alguém cair. Ó, não vamos levar alguém, tá caindo uma vaga? Eu sou o primeiro a cair, óbvio. Eu sabia disso. E o Senna me chamou na sala dele, umas três vezes, só pra conversar. Falou, ó, vou botar jogador, jogador aqui. Serião? Mano, eu não sei. De graça. Ah, pra contar. Não foi você que pediu, ele que te chamou. Eu não sei por que ele fez isso assim, mas ele simplesmente falou. E falava, cara, chegou um momento que eu tava assim com a... Ih, seu ingrato. Porque tu não gosta de Senna. E também não gosta de Renato Gaúcho. Não, Renato Gaúcho eu gostei, pô. Renato Gaúcho não. Saiba que lá dentro, todo mundo gostava dele. O clima era bom. Sim, a torcida não gostava, os resultados, beleza. Tinha que sair, futebol é foda. Campeão, porra. Campeão do brasileiro, campeão da Supercopa, campeão carioca. Então, mano, tem que respeitar também, às vezes, o trabalho dos caras. Chupa nem a piroca, porra. Pô, poder falar palavrão, viva, ser foda, porra. Caraca. Tem que cair mesmo. Então, mano, assim, eu criei uma relação com os caras que, às vezes, eu não acredito, mano. Sei lá, mano. E, assim, beleza aqui, dia a dia, almoço e tal. Quem foi o primeiro cara, assim, que você ficou próximo, assim? Primeiro cara? Esses caras, assim. Michael Vitinho. O Vitor, não tem como, homem bravo. Outro, Vitinho. O nego batia pra caraca nele. Realmente, né? Acabou, enfim, também não vou criticar o maluco, mas acabou o tempo dele, não conseguia mais jogar bem. Só que é um outro jogador também, potencial, que a torcida também entrou muito na cabeça dele. É foda. Mas era um cara gente boa. E o cara vinha trocar ideia com isso, sobre isso, com você? Cara, vou te falar. Tipo, não necessariamente ao vivo, né? No dia a dia. No dia a dia, vou te falar. Pra tentar entender como ou funciona a imprensa, ou até mesmo a cabeça do torcedor. Sim, mano, sim, mano. E eu me sentia... Até porque nem todo jogador é do Rio, né, velho? Exato, tá acostumado. Eu cheguei a um ponto onde eu me sentia... Olha, mais uma vez, se tu estiver vendo isso, se tu não me conheces, dá pra falar, pô, esse moleque é maluco também, tá achando um monte de coisa. Mas eu me sentia lá, juro pra tu, que às vezes eu fazia o elo da torcida com o jogador, mano. Eu cheguei a ouvir isso. Sabe quem falou isso pra mim? O Kennedy. Jogou, né? Sim. O Kennedy... O Kennedy é bom... Tá bom, eu vou falar todo mundo que é bom jogador também, né? Eu não vou criticar ninguém, mas o Kennedy... Não, mas o Kennedy é bom jogador. Bom jogador, já jogou no Chelsea, porra. É. É habilidoso. Palento, é? Chegou um momento que ele falou pra mim, mano, me dá uma moral lá no Twitter, lá, falou uma parada lá. Falei, o que é isso, Kennedy? Tipo, tu tem... Tu é o Kennedy, eu sei. Porra, eu não estou nem vendo. Tu é Kennedy, porra. Aí ele falou, não, eu vi que a torcida se amarra lá. Falei, caralho. As coisas estão começando a mudar. Eu vi que o meu tamanho já estava começando a ficar... Eu não era mais... Tem uma relevância, né? Porra, eu comecei a me sentir assim. O que que pegou nisso? O pessoal da Flau TV não gostava desse crescimento que eu tive, se ligou? Enfim, não vou entrar nesse assunto assim, mas isso incomodava... Tipo, era um problema porque meio que você começou a ter uma relevância que, no seu particular, você começou a crescer e automaticamente começou a incomodar a Flau TV no sentido do caralho, ele está ficando grande e maior que a gente, por exemplo. Então, mais ou menos isso aí. Sem querer falar que eu sou maior que a Flau TV... Não, não, a Flau TV no sentido de rede social onde a galera ouve, porque você cresceu por causa da Flau TV também, é isso. Óbvio, óbvio, óbvio. Não, eu sou muito grato, óbvio. E aí teve um dia que o Gustavo Henrique, zagueiro, salve pra ele, gente boa demais. Talvez volte, né? É, eu não sei. O prédio não está acabando, o Fenerbahçe não vai comprar. Apura e apura, isso aqui a gente não é de dia, cara. Então, eu não sei, mas é bom zagueiro também. Também a torcida pegou no pé dele, às vezes, mas ele foi muito bem no Brasileiro em 2020. Ele me... Eu estava no hotel, lá no quarto, dividi a quarta com o Vidal, fotógrafo, salve pro Vidal também. E aí chegou a mensagem... Alexandre Vidal, né? Alexandre Vidal, monstro. E aí chegou a mensagem do Gustavo Henrique. Chega aí no meu quarto, estou com o Play 5, que ele sabia que eu jogava videogame, né? Eu jogava... Aqui pode falar... Pode falar tudo, cara. Porra, eu jogava FIFA. Já acabou a sua limitação. Aqui não tem PES, até porque o PES é uma bosta. Também não vou chutar o balde a esse ponto, né? Mas eu posso falar. O PES não paga nada. Aí ele chegou, chega aí, vamos jogar o FIFA. Foi o jogo Flamengo e Atlético Paranaense lá em Curitiba. Não lembro exatamente se foi no Brasileiro 2020, 2021, não sei. E aí ele me chamou no quarto, vamos jogar videogame. E aí eu fiquei jogando videogame com ele. E, mano, eu percebi assim que ele começou a desabafar pra mim, tá ligado? Ele falou, tá foda, não sei o que. Aí eu falei, moleque, aí eu percebi, eu falei, caralho, eu não tô só jogando videogame. Eu tô praticamente ajudando o cara que eu fui... Eu gostava. De psicólogo, amigo, terapeuta, caralho. Mas é isso, né, mano? Eu queria falar, esses caras devem ser muito solitários também, né, mano? Mano, muito. Sabe o quê? Os caras são muito famosos, são muito ricos. Mas, meu irmão, tu tá numa situação que a torcida inteira te xinga. E aquilo, tipo, você não sabe que realmente é seu amigo ali, que tá no dia a dia, velho. Exatamente, mano. Tu não sabe quem é. E eu me senti em algum momento, os caras confiavam em mim. Tipo assim, teve muito jogador que já chegou pra mim e falou mal de outro jogador, tá ligado? E que, obviamente, eu não iria explanar e nem vou explanar aqui agora. Mas que falou, mano, pô, esse maluco é paneleiro, não sei o quê. Tipo, eu sabia essas paradas. Então, mano, eu só sou muito doido. E, óbvio, porque eu só quero o bem do Flamengo, mano. E acho que, assim, não sei se você tinha essa percepção quando você começou a trabalhar com futebol. Não, óbvio que não, mano. E é muito louco isso, porque a gente tem que criticar isso, né, velho. É igual a gente fala, pô, os caras entraram com o corpo mole, sem vontade. E a maioria das vezes, o cara não conseguiu jogar mesmo. O cara, ao invés, tá com depressão e tu não sabe. Exato. Às vezes nem ele sabe, cara. Nem ele sabe, nem ele sabe. Aí o Gustavo tava falando, jogando. Eu falei, não, Gustavo, tu tá bem, mano. Vamos jogar assim. Aí eu fiz um... Ele fez um gol, sei lá, de escanteio no FIFA, né? Falei, tu vai meter o gol assim amanhã, mano. Confia, confia. Bateu no peito dele. Confia, tu vai meter. E o maluco meteu o gol, mano. O Flamengo é transparente, velho. O gol do Gustavo Henrique de cabeça. Sensacional. Mas acho que a gente tomou, acabou tomando a virada. E eu tinha feito a porra do vídeo todo, baseado nisso. Da história do FIFA. Não. Você falou do FIFA. É. Deu falando, né, que ele ia fazer o gol. Do videogame. Sim, mas a gente perdeu lá, a gente tomou, então o vídeo também nunca foi. Caiu. Caiu a bauta. Caiu a bauta, exato. Foi para a espiga. Não, o Flamengo perdeu, cai tudo. Esquece tudo que tu gravou, esquece a porra toda. Não, tudo, tudo, esquece a porra toda. Isso é uma outra... É foda, que é outra crítica que fazem, né? Porque assim, aquela coisa, né? O clube só solta a preleção quando o time ganha, né? Vamos, caralho, porra, não sei o quê. Mas é todo jogo assim, né? É, tu filmava toda a preleção? Então, não era eu que filmava, né? Era o... Cinegrafista. O cinegrafista. Mas você estava no vestiário ou você não ficava aí? Sim. Eu não queria ir no vestiário para não atrapalhar um momento de tensão em que eu não era necessário lá. Mas em jogos fora de casa, por exemplo, eu deixava minha mala no vestiário. Eu tomava banho, às vezes, depois do jogo, quando estava lá muito suado, antes de viajar. Mas eu tentava deixar sempre também o clima entre os jogadores e... De ser só uma mosquinha no vestiário, não atrapalhar a parada. Sim. Mas eu vou te falar. Por exemplo, os vídeos de bastidores, né? Que todas as TVs de clube fazem. Mano, no Flamengo não dá para botar os bastidores. O que acontece? Não dá. Não dá para botar. Por quê? Mano, é uma repercussão nacional se tu vê um jogador dando esporro no outro. Que é normal, total. Que é normal, total. A gente sabe o que é foda. É uma semana falando. É tipo, se o Gabigol virou e falou alguma coisa, fodeu. Fodeu. Porque aí, se o Gabigol errar alguma coisa com o cara no lance, já vai virar... Exatamente. Um mês depois, acontece o lance do Gabigol já parada. Vamos puxar. Vamos puxar. E sabe o que vai acontecer? Esporro na Flamengo. Porra, tu filmou essa porra, tu deixou passar. Mano, é difícil, mano. É complicadíssimo também. Então, o trabalho que a gente fazia lá, mano, era tipo assim, tão sensível que, às vezes, conteúdos muito bons que iam viralizar, ia ter muita visualização. Não podia botar nada. A gente falava, não, não, não bota, mano. Não bota. Vai dar merda. Depois, alguma hora, vai dar merda. Que é, por exemplo, tipo assim, se chega o Gabigol. O Gabigol é um bom exemplo. Chega o Gabigol e fala assim, ó. Vamos amassar o, sei lá, o Internacional. Vamos para cima dele. Amassar a porra desse time aí, ó. Eles são as merdas. Qualquer time, a porra desse time aí, fudeu. E perdeu ou ganhou. Ele está falando, obviamente, para motivar o time no momento. Ele não está falando que os caras são, literalmente, uns merda. Depois, um ano depois, perde. Não, quando jogar de novo contra os caras, os caras vão pegar esse vídeo para motivar esse vídeo. É o caralho. Fala o Gabigol é um barrento. Então, é muito difícil, muito sensível. Então, a gente joga, mano, eu, pelo menos, quando estava lá, tentava ao máximo jogar junto do time, mesmo que a gente perdesse. O conteúdo. Sabe, num momento que eu percebi isso, que foi bem no comecinho, Flamengo e Grêmio, na semifinal da Libertadores de 2019, o Inter, o Flamengo e Inter, um jogo antes. É, jogou contra os dois. É, jogou contra os dois. Eu não lembro exatamente qual foi, mas saiu que o Gabigol estava machucado. Não sei se tu vai lembrar disso. O Gabigol é dúvida para o jogo, no Maracanã. Tá. Eu não lembro se foi na semi ou nas quartas. Tá. Um dia antes, Gabigol não tinha treinado. Toda a imprensa deu. Tinha imprensa no Indurubu. Gabigol não treinou, não treinou, está machucado, não vai jogar. Mentira, mano. Ele esperou 15 minutos a imprensa assistir todo o treino. Ficou na academia, quando a imprensa vazou, ele foi para campo, treinou normalmente, não tinha problema nenhum. A Flá TV, obviamente, tirou todas as imagens que ele estava treinando. Acho que foi a ideia do Jorge Jesus essa porra. O Jorge Jesus falou, solta esse bagulho aí que ele não vai jogar, que ele está machucado. Bota dúvida. Chegou a hora do jogo, o Gabigol titular, a torcida maluca. A gente foi para cima, o Gabigol amassou. Mano, então a gente fazia algumas coisas que assim, não pode mostrar tudo, mano. No futebol não pode mostrar tudo. Estratégia, né, cara? Estratégia, mano. Tudo é estratégia. Então, tipo assim, umas paradas que eu fico doido. Eu sei que o torcedor gosta de saber a escalação do time do dia antes. Tu fala, pô, quem treinou isso aqui? Mas qual é a porra da diferença, mano? Por que tu não espera o jogo começar, mano? Sabe por quê? Se tu sai na imprensa, eu não estou criticando nem um pouco também os repórteres que fazem isso, é o trabalho deles, eles apuram. É cada um na sua. Cada um na tua. Se o objetivo é esconder o dele, é descobrir. Exatamente, exatamente. O cara ganha dinheiro com isso, não é crime nenhum, está fazendo o trabalho dele. Mas assim, para o torcedor, por que tu está tão ansioso para saber a escalação? Se tu souber a escalação 24 horas antes, não vai mudar em nada na tua vida, mano. Mas os adversários vão te estudar o dia inteiro. Vai mudar tudo para o adversário, tudo? Então, mano, a gente fazia um esforço danado para não sair nenhuma escalação. Aí depois tu vê lá os comentários. Pô, esse treino aí só está com 5 minutos, mostra mais. Pô, eu não vi nada. Mano. Mas não é para tu ver mesmo, não. Não é para tu ver tudo, mano. Não é para tu ver tudo, mano. E aqui? E assim, nenhum jornalista aí... É, você é jornalista, mas nenhum jornalista tentava para conseguir uma informação? Porque os caras já iam tentar para caralho, né? É da hora. E eu sou amigo da maioria aí também, mas eu já... Porque Caê, os caras são ratos, são bons para caralho também. Se eu vender Casagrande, me mandar mensagem também, Caê, o Caê não me mandava muito não, mas trocava ideia com ele. Mas eles viram lá no comecinho, já que eu não ia falar nada, os caras já sabiam que eu também não ia desembuchar nem um pouco, porque eu sou muito Flamengo, parceiro, eu quero ver no Flamengo, tá maluco? E uma coisa que é foda, assim... Mas mandava mensagem, mandava. Não, e Papinho também, tipo, tá no corredor aqui, os caras estão no Ninho, pô, isso aqui treinou bem, né? Eu falava, pô, eu não vi, mano. Não vi, não vi, eu não vi. É, porque você vai caindo no Papinho, você já falou tudo, né? Com o Jorge Jesus, eu assistia todos os treinos, todos, todos, eu sentava ali pertinho, ficava assistindo o treino. Só ouvindo o velho falar. Mano, eu ficava admirado, porque a gente tava num momento tão incrível. Depois, eu comecei a não assistir o treino, porque assim, treino fechado, só tem funcionário do clube lá dentro. Sai na imprensa que mudou. Quem foi que vazou? Não, pode ser qualquer um. Pode ser tu, pode ser tu, pode ser tu. Vamos pensar primeiro no caso da imprensa. Tipo, não sei nem se pensava em mim, mas podia ser outro. Ele já tava na... Podia ser eu, mano. Se alguém tiver que rodar, vai ser eu. Então, já não quero estar aqui. Eu tava sempre na Berlinda. Então, é muito complicado, mano. Caralho, esse batom é foda mesmo. Eu tentei jogar muito junto, mano, todo o período que estive lá. E até deixei de cumprir algumas obrigações jornalísticas, de dar muita informação. Porque, mano, eu queria jogar junto com o Flamengo mesmo. Então, isso também... É porque a informação, ela é diferente, né? Você tá num... É diferente. Você ligou? Então, nisso eu também acabei... E assim, uma coisa que eu queria te perguntar, a gente falou de... De, não sabe, Rick, de Vitinho. Mas e os caras gigantescos, assim? No sentido de... Arrasca, Gabi. É, midiático. É, midiático. Me deu muita moral lá dentro, assim. A galera tá falando aqui que o melhor amigo do Arrasca. Mas, tipo assim... Eu acho que ela tá falando o quê? Ficou zoando. Não, o melhor amigo do Arrasca. O melhor amigo do Arrasca, quando você entrou. Mas, assim, como que é... Como que era, não só o seu tratamento, mas o tratamento com essa galera? Porque, querendo ou não, eles são super estrelas, velho. E meus ídolos também, né? Gigantescos. Tipo assim, eu sou fã do Arrasca desde o... Cruzeiro? A gente tá falando dos melhores jogadores. Tu é Cruzeiro ou tu? Tu é Galo. Graças a Deus. Desde que o Arrasca meteu duas canetas lá no Galo. Ah, Arrasca Neto é o apelido dele. Então, ali eu falei, caralho, esse maluco joga muito. Puta que pariu. Arrasca aí também, o sonho veio no Flamengo. Quando ele cavou no Cassio lá também, na final de Copa do Brasil. Sim. E no último jogo, antes de eu entrar na Flá TV, ele fez um gol de cabeça contra o Vasco. Falei, caralho, Arrasca joga muito. E aí, um dia eu tava lá, almoçando do lado dele, e o maluco, totalmente gente boa. É, porque ele parece ser bem aberto, bem tranquilo, assim, né? Mano, ele é bem tímido. Na real, ele é fechado, mas ele é muito suave, muito tranquilo, muito gente boa. Ele é sinistro. E ele me deu uma moral gigantesca lá, gigantesca. Ele, porra... Qual que foi a passagem mais maneira que você teve com ele nesse Flamengo? No Flamengo, é. Pô, eu não ia pra final da Libertadores 2021 no Uruguai, e ele falou pro Marcos Braz pra mim, pô. Caralho, pica. Ele falou, por que ele não vai? Pro Marcos Braz não, pro Gabriel Skinner, o... O diretor lá. É, um dos caras que faz a logística. A gente foi jogar Flamengo e Grêmio, e depois Flamengo e Inter em Porto Alegre, e eu tava viajando com o Flamengo, com o Renato Gaúcho, e aí depois o Flamengo ia direto pro Uruguai, e eu não tava na lista. E eu falei isso pro Arrasca, porque a gente conversava, mas a gente falou, não, tu vai... E tu não sabia? Soube na hora? É, mano, mais ou menos. É, mano, mais ou menos. Os caras não queriam me falar, é um... Mas por que que não queriam ser a hora de relevança final? Ah, mano, caralho, não sei dizer, mano. Não sei, mas realmente rola umas trairagens. Existe uma parada que é nesse negócio de clube, que é o seguinte, o cara ir ou não com a sua cara. É, mano. Ou tem uns caras que ficam, não sei qual é, e isso que é foda, né? E aí a gente saindo, eu falei pro Arrasca, né, porque eu conversava com ele, falei, mano, eu não vou, tô voltando. Aí eu falei, como assim, mano? Eu falei, pô, os caras me tiraram, eu não vou. Ele falou, não, não, tu vai, no pior dos casos, tu vai no voo da minha família. Tu vai no voo da minha família. Porra, que foda, hein? Eu falei, caralho, Arrasca, sério? Ele, aham, eu não acredito. Enfim, beleza, acabou o jogo contra o Internacional, a gente ganhou lá, o Andrés Pereira fez um gol, não lembro qual foi direito, 3x1, 2x1, sei lá, enfim. E aí no vestiário, eu pegando minhas malas, o Gabriel Skinner falou, mano, o que que tu falou pro Arrasca? Eu falei, pô, nada, só que não foi, ele falou, ele tá falando que tu tem que ir, mano. Aí eu falei, pô, e aí? Se o homem falou, né, tu vai, mano. Caralho, não acredito. Infelizmente a gente perdeu essa final lá, né, mano, que aí o sonho não foi... Estávamos todos lá. Não, mas aí tu foi, então. Fui. Ah, tá. Não fui. O Arrascaeta que me fez... Pô, foda demais, nossa senhora. Fica, velho. Cara, eu, eu, é que eu tanto me coloquei... Ele é sinistro, mano, ele é, tipo assim, é um maluco. Não. Deixa eu pensar, tipo assim, hoje ele é meu amigo, tá ligado? Eu já fui na casa dele várias vezes, fiz o Arrascaeta. Não, e eu acho que ele te, como você falou, né, ele te considerava parte da equipe. É, mano, tipo, não é, sabe, só por ele ser meu amigo, mas ele, ele entende que no futebol, mano, tá todo mundo ali junto, mano. E eu fui em todos os jogos, mano, eu só não iria na final. Ele falou, mano, por que que ele não vai, mano? Por que que ele não vai, bota ele, não tem problema nenhum. Eu, tipo assim, eu, quando eu era menor, quando eu tava na faculdade, né, tinha, sei lá, 19, 20 anos, e eu fiz administração, né. E aí eu me apaixonei, sim, por marketing. Quando eu comecei a aprender, eu achei que, porra, muito foda. E na época, já vai fazer 15 anos, né, é tão velho. O conceito de marketing em time de futebol não existia, praticamente, aqui no Brasil. Não tinha, não tinha. E aí eu falei, e aí eu aprendi. E ainda tão entendendo como é que funciona, mano. Mas já melhorou muito, né, que bom. Porque o dinheiro que o Flamengo faz com isso, pelo amor de Deus, né. E aí eu pensava assim, pô, irmão, se eu levar isso aqui pra um clube de futebol, eu posso ajudar o Flamengo, né. Isso aqui é muito bom. Tipo, o que eu tava aprendendo foi, cara, por que que o povo não faz isso nos times, né. Só que aí eu fui pesquisar, fui correr atrás, porque eu queria ajudar o Flamengo, sabe qual é. Posso arrumar um trabalho no Flamengo nessa forma, mas nem existia essa função, sabe qual é. Não existia. E aí eu falei, cara, não dá. No que eu tô trabalhando pra entrar no Flamengo é impossível desse jeito, né. E aí é bom ver qual coisa evoluiu. Mas a minha sensação era essa, que tipo, eu queria estar no Flamengo pra ajudar o Flamengo, sabe qual é. Então, mano, eu sinto isso também, que evoluiu com a... Mais uma vez, mano, é porque depois sai corte, parece que eu tô me achando pra caramba. Mas eu sinto que eu consegui fazer evoluir essa parada que não existia antes, mano. Eu acho que eu, justamente, eu ia te perguntar isso, assim. A Flá TV, acho que até, obviamente, pela dimensão do que que é o Flamengo, né, enfim, da relevância e tal, do número de torcedores e tal, obviamente deve ser, naturalmente, uma das mais assistidas no Brasil. Mas o pessoal dos outros clubes... Chegou alguns meses, você é do mundo. Do mundo, né. Alguns meses foi. Então, mas o pessoal dos outros clubes vinha trocar ideia com você? Como é que era a resenha das TVs dos clubes, assim? Tinha papo? Como é que funciona? Tinha. Lá em Chapecó, não lembro agora o nome das pessoas, mas falaram comigo. Atlético Goianiense falaram comigo. Falaram, pô, moleque, tu é referência aí, tá mandando bem, a gente vê os teus vídeos lá. Falaram, caralho, é mesmo. Tipo, lá eu não... É difícil ter dimensão. Era na pureza, assim. Na porra, na pureza máxima, mano. É difícil ter a dimensão. Mas outros clubes... Às vezes os clubes um pouco menores, com todo respeito, né. Chegaram e falavam, mano, a gente vê lá direto, a gente vê o trabalho de vocês. Isso acontecia assim. Eu ficava, pô, muito feliz, mano. Ficava muito feliz, porque... O meu trampo começou a ser um pouco referência mesmo, né. Legal. Porque é difícil tu ter acesso aos jogadores, mano. O jogador é uma coisa muito... Muito particular. Eles são marrentos, eles são fechados, eles ganham muito dinheiro, eles são estressados. Eles são desconfiados, né, Jô? Eles são desconfiados demais, demais, demais. Quem chega colando, assim, falando um monte e tal. Sabe por quê? Porque todo mundo cola nos caras, irmão. Todo mundo cola, todo mundo quer arrancar um pedaço do cara, mano. Todo mundo quer arrancar um pedaço do cara. Cara, e olha só. Eu queria que você me ajudasse numa coisa, tá? Minha esposa, Thaís, eu te amo. Quer pegar um autógrafo da Ascretaria Cadê? Não, não, não. Ela me fez pegar um autógrafo do Davidson, tá? Na semana da Libertadores, ele veio no programa. Ele veio de medalha aqui. Mas beleza. Mas eu quero falar por quê. Eu não sei você, mas eu amo o Gabigol, certo? Pra mim, eu acho que ele vai terminar a carreira dele e ele vai ser o segundo maior da história do Flamengo. Vai, vai. Também me culpando. Essa é a minha visão. Eu amo o Gabigol. Tudo. Assim. A Thaís, meu amor, ela não gosta do Gabigol. Entendeu? Ela não gosta. Porque ela fala que ele é muito marrento, que ele é cheio de marra, que ele não é legal e tal. Ela gosta do Pedro, por exemplo. Gosta da Rascaira também e tal. Mas o Gabigol, ela tem bode, entendeu? Então, como é que é o Gabigol, assim? É, isso que eu ia falar. O Gabigol. Ajuda a Thaís a gostar do Gabigol. É, por favor. Cara, o Gabigol é sinistro. É um dos maiores idos da história do Flamengo, né? Eu não tinha muita resenha com ele, não, pra ser sincero. É um dos poucos que eu não tinha resenha. Mas eu vou explicar também. Assim. Do jeito que eu tô falando, pode falar assim, tipo, ele é marrento, ele não fala com os outros. Realmente ele não falava comigo. Eu já era muito educado nas entrevistas. A gente já fez algumas entrevistas que viralizaram. Ele não me segue, né? A maioria dos jogadores me seguem. Enfim, também coisa irrelevante. Só que uma parada tem que falar dele. Ele é uma estrela gigantesca, mano. Que é o que eu quero dizer. Tu chega no voo, o piloto quer tirar foto com ele. A aeromoça quer tirar foto com ele. O segurança do aeroporto quer tirar foto com ele. Isso é foda, né, cara? Tu desembarca na cidade. O recepcionista do hotel quer tirar foto com ele. A camareira quer tirar foto com ele. Os 5 mil torcedores estão esperando na porta do hotel no Piauí. Todos querem tirar foto com ele. E falam que o maior sonho da vida é tirar foto com ele. Que tem um filho, uma sobrinha doente que quer tirar foto com ele. Conta a história triste que a mãe tá precisando de não sei o que. Que quer tirar foto com ele. Então, mano. Como é que você atende tudo isso? Como é que você atende tudo isso? Como é que você se blinda tanto? E eu vou falar uma parada... Assim, as paradas que vocês falam, os jogadores veem, tá? Eu sei. Óbvio, nítido. Porque os caras também estão no hotel. Não, eu vou te falar. Desde que eu comecei a fazer o programa aqui, saiu... Eu já nunca fui de ficar ofendendo os outros à toa. Mas... Quando eu falo dos jogadores, eu sempre... Tendo contato com eles, a gente vê que eles são pessoas normais. Normais. Que têm sentimentos igual a qualquer um. Então, eu tenho certeza... Eu sei que eles veem. E eu sei que afeta negativamente como é que a coisa foi. Então, eu tento sempre falar as coisas sobre jogadores específicos com o maior respeito possível. Sabe? Porque a gente critica quando a gente acha que tem que criticar. Mas, assim... E isso é uma coisa que, assim... Eu vi aqui na mídia tradicional TV, no passado, eles eram de boa. Hoje em dia, tá uma parada... Porque é muita repercussão. É, é. Na rede social, os caras xingam. Exatamente. Mas, enfim, voltando ao Gab. Cada um tem uma personalidade diferente. Você tem uma personalidade diferente dele e dele. Então, o Gabigol, com todo o respeito, o Gabigol, ele... A técnica dele não é a melhor de todas. Ele não é um maluco, tecnicamente, o melhor jogador do mundo. O que ele tem de melhor é a força mental dele. Que ele tá sempre... Posicionamento dele é absurdo. Posicionamento. Uma estrela. É algo meio que, assim, mental e espiritual. Que vem da marra dele. Se ele não fosse tomar rento, talvez ele não faria tantos gols. E talvez foi isso que meio que fudeu ele na Europa, né? Que, assim, porra... Ele não tinha o mesmo espaço, né? Tinha que se provar ainda. Imagina. Técnico gringo. Ninguém conhecia o Gabigol. Foda-se. A Itália ainda. Ele foi o pior lugar que ele podia ir pra ele. Não, ele é o Frank de Boa, que deve ser um cara chato pra caralho. Enfim, é... É, joga com três zagueiros. Era diferente. Exato. Então, aí, porra, aqui, a nação abraçou o cara e o cara voou, né? Tá entendendo? Então, se tu me perguntar o que eu acho, como é que é o Gabigol, realmente, ele amarra, mas, realmente, ele pode ir também nessa amarra. Óbvio, o Arrascaeta também pode ir do mesmo nível e não tem essa amarra. Mas é personalidade. Só que, assim, o Arrascaeta... Aí, tem os pontos, né? O Arrascaeta, ele é tão craque quanto o Gabigol, no patamar... Só que o Gabigol é o cara que fala, né, mano? É o cara que acaba perdendo, quer botar cara, é o Gabigol, entendeu? E outra, eu não quero o namorado pra minha filha, não, mano. Eu quero o atacante do Flamengo. É, exato. Entendendo? Exato. Não, e aquilo? Gente, porra. E a outra coisa... Se o cara quer ser marrento, mas faz a porra do gol, mano... Não, necessariamente... É isso. Eu respeito ele, né? Eu quero ser amigo dele, né? Eu quero ser amigo. Eu quero que ele resolva. Exato. Tem essa outra parada também, mano. Eu lá dentro... Obviamente, como eu falei, né? O meu sonho de criança, assim, era conhecer os jogadores, ser amigo de jogadores. Mas quando eu percebi a relevância que eu tava tomando, assim, as coisas que tava acontecendo... Falei, mano, eu quero o melhor pro Flamengo. Então, assim, se o Gabigol não é meu amigo, eu não tenho resenha com ele... Foda-se, irmão. Ele tá jogando muito, mano. Se ele tá entregando, foda-se. É óbvio, pô. Eu não vou falar, ah, não, pô. Vou ficar recalcado porque ele não me dá... Pô, não troca ideia comigo. Porque se foda, porra. E é foda, tipo, ele contando isso é muito louco, né? Porque a gente já sabe que o cara é muito ídolo e que, beleza, todo mundo quer tirar foto. Só que, tipo, tem pessoas específicas que fazem parte da rotina que pedem... Imagina quantas pessoas devem pedir pra ele fazer vídeo no Flamengo mesmo. Moleque, dentro do ninho do Nubu, só funcionário do Flamengo. Nego pede todos os dias pra ele autografar a camisa, pra ele fazer vídeo. Manda uma mensagem pro batismo do meu sobrinho. Cara, foi... Você não sabe a quantidade de... Porra, você não faz ideia, mano. De nego da diretoria, um conselheiro do Flamengo que pediu pra não ser... Pô, o filho, o sobrinho de não sei quem. Puta que pariu, o sobrinho, a filhada, não sei quem, é pra o Gabigol falar. Sabe que... Porra, vou explanar essa porra coisa agora que comecei a falar. Tem um... Os jogadores já faziam assim, ó. Filmar o Gabigol falando... Fala, Gabriel. Fala, Pedro. Fala, Thiago. Fala, Rogério. Já faziam vários. Já bota o genérico. Só? É, às vezes tem que fazer mesmo. Faz no atacado, né? O negócio é o fala, meu querido. O cara não se dispõe a fazer, cara, sabe? Cara, porque olha só. O Flamengo tem 40 milhões de seguidores. O Gabigol tem 10 milhões de seguidores. Se for pra dar salve pra todo mundo, o que que é salve? Não, 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 não. Só vi que é o dia inteiro dando salve. Mano, até eu, mano. Até eu ficava de saco cheio. Eu falava, caralho, eu não consigo responder todo mundo que tava mandando mensagem. O Gabigol, moleque, tu acha que vai responder? Então é o jeito dele se blindar também. Mas assim, ele é um dos únicos que eu não tenho resenha lá. O resto, assim, a maioria. Cara, você falou... A gente boa pra caralho. O Bruno Henrique. Cara, o Evitor Ribeiro... Eu fico acompanhando os filhos dele com a esposa. Pô, sinistro o filho dele lá, mano. Puta que pariu. Eu encontrei eles no final da Copa Brasileira. Eu falei com a esposa dele, falei, pô, posso fazer entrevista com ele e com o Tontão? Ele, se o Tontão quiser, pô, a gente, porra, aí ficou lá. Ela é mineira também? Não, ela é de São Paulo. Ele não é mineiro também, não. Ele é de São Paulo. Eu acho que ele era mineiro. Ele veio do... A Corinthians é Curitiba, aquele... É, mas Curitiba já foi saindo já. Ele jogou no São Caetano também. Mas o Ribeiro... Eu tive filho junto com ele na mesma época que ele, né? Que maneiro. E ele foi gente boa pra caralho também comigo, mano. Falou como é que tá lá. Pô, os caras são sangue bom pra caralho. Ou seja, você viveu uma experiência de jogador do Flamengo. Mano, eu vivi, mano. E é muito doido pensar isso, porque hoje eu vou pra arquibancada e torço como se eles fossem jogadores. E depois eles, sei lá, mandam mensagens, sabe? Como é que tem gente que não gosta de futebol, cara? Mano, caralho, eu sou viciado nessa porra, mano. Eu sou viciado no Flamengo também, mano. Puta que pariu, mano. Como que pode viver sem semengão, né, pô? Pelo amor de Deus. Ah, dá. Ah, dá. Tranquilo. Não dá, não dá. Essa parada é minha vida, mano. Cara, essa... Por isso que eu vou fazer esse canal aí com muito amor e patrocitar vídeo junto comigo. Você falou que teve período do Rogério Sem, depois veio o Renato. Como é que foi essa mudança pro Renato? Porra, meu irmão, vou te falar. Teve muita mudança? Todas as demissões eram uma loucura. É uma loucura? Todas as demissões eram uma loucura. Mano. Muda muito? Muda muito, mano. Muda muito, mano. Muda muito. É muito doido falar. Eu não sei nem por onde começar. Se vocês quiserem fazer uma pergunta um pouco mais específica. Porque assim, tudo no Flamengo é uma loucura, irmão. Comeram o frango do Rogério Senna lá, que ele deixava o frango à parmediana lá no Ninho do Urubu. Sabe dessa história? Não. Puta que pariu. Meu Deus, genial. Porra, o Rogério Senna não dormia, né? Dorme, pô. Dorme, pô. Não dorme. Sério? É. Ah, então no São Paulo ele não deve dormir mesmo, né? Pois é. Porra, mas eu tive que ganhar. No Flamengo mesmo ganhando é pressão, você. Ele estava morando no CT? Sim, chegou uma época que ele estava morando no CT. Inclusive, o CT do Ninho do Urubu é sensacional, mano. Porra, muito foda. Eu já dormi lá algumas vezes também. Aí o Rogério Senna estava lá, não dormia também, né? Pelo gelato, né? Eu não ficava também. Três da manhã estava acordado, zanzando de um lado para o outro. Entendi. O Rogério Senna, gente boa demais, mas também um cara meio carregado, assim, né, mano? O cara, porra, porra. Ele fica bitolado, assim, né? Bitolado, pesado. E aí ele deixava o Franca Parmediana lá para comer de madrugada. Aí botaram o segurança de outro turno lá, mano, que não sabia qual que era o gelo lá. Puta que pariu, comeu o Franca Parmediana do Rogério Senna. O Rogério Senna ficou puto. O maluco foi transferido, nunca mais voltou para o Ninho do Urubu. Mano, são umas coisas que acontecem que tu... Como é que tu vai fazer um planejamento de futebol? Aí tu fala, não, o Flamengo não tem planejamento. Irmão, tu vai planejar que o cara vai comer o frango da Parmediana e o treinador vai ficar puto, mano? Vai ficar pistola, né? O Flamengo é muito doido, mano. É muito difícil, mano. Mas sempre que mudava o treinador era uma loucura. Sabe por quê? Muda todas as hierarquias também do futebol, mano. Só que aí não cai o Gabigol e o Arrascaeta e o Bruno Henrique, né? O resto, mano, o jogador... Gira tudo. Gira tudo. É, porque aí o cara começa a ganhar oportunidades. Léo Pereira, por exemplo, agora virou titular. Às vezes antes era criticado, caralho. Irmão, os jogadores... O goleiro, né? Exatamente. Os que não são unanimidade, cai o treinador... Fudeu. Ele pode cair também e o reserva vem com tudo. E como é que fica o clima no grupo, cara? Absurdo. Absurdo. Uma merda, uma merda. Vou te falar. Era desesperador. A gente voltando Flamengo e Atlético Mineiro. Eu fui duas vezes... Fui duas vezes jogar contra o Atlético Mineiro. Jogar não. Olha aí. Ah, foi, porra. Não, jogava. Não, jogava junto. Eu jogava junto, cara. Para o Flamengo, é isso aí. A gente foi lá no Mineirão duas vezes. As duas sem torcida. Duas tacadas. Duas tacadas que caiu. Uma caiu o Domi e a outra caiu o Rogério Senna. Não tinha torcida ainda. Botava aquela porra daquela música no estádio horrível, mano. Eu ficava com a dor de cabeça, moleque. DJ, né? Puta que pariu. Aí o Domi tomou 4x0 lá, moleque. Foi. Marco Braz... Eu não estava no vestiário. Eu estava preparando para fazer a coletiva. Eu sei que o Marco Braz foi puto para o vestiário. Já dando... O pessoal dando no Twitter. Domi caiu, Domi caiu, Domi caiu. E a gente esperando. E o Domi... Você só esperando, viu? Mano, eu não... O que eu vou fazer nessa situação, mano? Eu não sei, mano. Eu tinha que fazer a coletiva com ele. Fazer as perguntas lá. Você já sabia que ele tinha caído, mas... Não, mano. Ah, não sabia ainda. Então, isso... A galera deu no Twitter... Olha como é doideira no Flamengo. E ele esperando lá de fora também. Olha como é doideira no Flamengo. Nem aconteceu a reunião ainda do Brás com o Domi. Já tem nego no Twitter. Jornalista, torcedor, sei lá, mano. Supostamente... Já tem gente gravando. Ou que o... Já louco vai cair. É, pode ser que alguém faça, né? O cara do cara falar que vai cair. Então, mano... Mas antes da reunião... Mano, mas pode ser, mano. Ele vai cair. Exato, mano. Já o cara bateu. Ele vai cair. Tô indo dentro de cima. Mano, às vezes o Marcos Braz tá no estádio, só que quem tá falando que vai cair é o presidente, é o vice-presidente... Sei lá, irmão. É muito difícil. Tá na puta que pariu. Tá na puta que pariu. Já falou que vai cair. A gente olha... E aí o Domi... Imagina o Domi pega o celular, sei lá. Pô, tu caiu mesmo? Tá lá, o Domi vai ser demitido. Ele olha e tá olhando assim, caralho. E aí? E assim, mano. O pessoal esquece que existe uma logística. Tipo assim, não é igual no FIFA, que tu contrata e depois demite e no mesmo hora tá. A gente vai voltar pro Rio de Janeiro, todo mundo no mesmo voo. Tu imagina como é que é o Domi e os espanhóis lá, o Jordi Guerreiro, o Jordi Gris, rapaziada, gente boa pra caralho. Imagina eles olhando assim, falando, caralho, a gente vai ser demitido. A gente já tá demitido. E ninguém me diz a gente. Clima de merda. Não, e tem que ficar a viagem inteira, todo mundo. E vai no voo. Imagina como é que é o voo, mano. Imagina como é que é o voo, todo mundo assim. E pós-derrota, imagina a sensação de enterro, deve ser horrível também. É, então, é esse pico que eu tô falando. Rogério Senna também. A gente já sabe quando vai cair, porque a imprensa já tá batendo muito, mano. A imprensa... Porra, aquela porra daquele álcool que vazou, cara. É, cara. Foi logo depois daquele álcool que vazou. Puta que pariu. Nossa, velho. Esse aí foi foda. É, esse cara também fudeu o Rogério Senna, o Fitinho, né? Não, mas você tava falando exatamente dessa porra do clima que fica entre os jogadores. Aí, tipo, porque a gente fica nesse debate, assim, cai ou não cai. Ah, e até mesmo o Gabi agora, depois do Mundial, falou, pô, para com esse papo aí, porque é uma merda, é uma merda, né? Tipo, você tem que recomeçar toda essa hora, porque perde tempo, né? Qual que era a sensação pra você, assim, tipo, realmente, quanto tempo você via que precisava pra o negócio começar a dar uma engrenada? É, quando você se sentia, vai cair. Um jogo. Um jogo. Se ganhar de 5x0 é o melhor. Engrenou, já era. Se perder é o pior, mano. É um jogo. No Flamengo é um jogo. No Flamengo é um jogo. Se tu perder dois, tu tá fudido. Fudido. Se tu perder dois jogos seguidos, tu vai cair. Então, me fala um negócio. Você acha que o Vitor Pereira dura até quando esse ano aí? Pela sua experiência de Flamengo. Puta, pela minha experiência de Flamengo. Se tomar nessa Recopa, ele vai cair. Na Recopa, já? Puta que pariu. Cara, sabe por quê? Eu não tô tendo informação nenhuma, nenhuma apuração. É achismo, pessoal. Não, é sensação, né? Ele perde o primeiro jogo no Equador ou no Maracanã? No Equador, na altitude ainda. Toma 2x0 lá na altitude. Pressão absurda, infinita. Impressa falando a semana toda. Chega no Maracanã e não consegue reverter o resultado. Irmão, se ele não cair ali naquele momento, a cova já tá cavada já, mano. Ele já tem os caras, já tem todos os argumentos pra poder tirar. Já tem todos. E ó, se chegar isso no Vitor Pereira, na comissão dos caras lá, eu não tô torcendo pra isso não, mas eu torço pro Flamengo ganhar sempre, mas... Então ganha, fala com ele. Exato. Eu fui no churrasco lá, cara, lá no... Lá no Borel, com o roupeiro lá do Flamengo, o Moisés. Ele sempre faz churrasco lá. E o Mário Monteiro, que é o preparador físico, ama também o Rio de Janeiro, amei lá. E aí foi a comissão técnica do Vitor Pereira, mas não o Vitor Pereira, foi em dezembro ainda. E o pessoal, tava rolando aquele papo de Rio de Janeiro, sim, mas que o São Paulo era feio, o Rio de Janeiro... Ah, ele mandava... Não, tinha meio que um meme assim, né? E aí a gente foi descendo o morro e eu conversando com um dos caras, esqueci o nome do cara agora, mas um da comissão lá. E falando com o Rio de Janeiro, não sei o quê, que ele tava feliz, animado pra ir no Flamengo, eu falei, mano, mas se liga, quando começar os jogos, tu sabe que isso aqui pode virar o inferno rapidinho, né? E não, a gente tá preparado, a gente, porra, é experiente já, tá ligado. Rodado, né? Eu falei, eu sei que vocês são experientes, treinaram a Europa, treinaram o Corinthians, que é um clube gigantesco, mas eu tô te falando, ouve o que eu tô te falando, é o Flamengo, vê legal no Mundial, vê legal as paradas aí, porque senão, irmão, nego vai atrás do preparador físico, nego vai atrás do fisioterapeuta, nego vai atrás de todo mundo, xinga todo mundo. E do repórter da Fly TV, vai atrás? Vai. Vai também? Vai. Como é que funcionava isso aí? Graças a Deus eu nunca tive problema com a minha torcida. Porque eu acho que eles viam que eu sentia como um torcedor. Era igual, né? Mas... E atrás também. Teve um episódio bem no comecinho da Fly TV, bem no meu comecinho que eu ainda não tinha, não era conhecido, a torcida não gostava, que foi... Vazou uma imagem do Pablo Mari pelado no vestiário. Não sei se vocês chegaram a ver essa parada. Mas eu lembro disso. Enfim, foi uma polêmica. Salve, Pablo Mari. Foi uma polêmica. E aí, no dia seguinte, no Maracanã, os caras... Ai, Fly TV. Que porra é essa lá, Fly TV? Para com essa porra aí, hein? Falei, pô, gente, não fui eu que filmei, não fui eu que editei, não fui eu que aproveitei, não fui eu que fiz porra nenhuma. Mas... Fly TV. Para com essa merda aí, cara. Então é foda. Sobra pra todo mundo, mano. Sobra pra todo mundo. Então esse foi o pior apavoro que tu tomou? Não. Mal mesmo. Não, acho que sim, mas porque eu me entreguei muito como torcedor, porque outros repórteres lá já tiveram problemas um pouco maiores. Entendi. Acabaram tretando. Também não quero entrar nessa também, porque isso aí é com eles, cada um faz o que... Mas vamos falar da parte legal, porque porra, né, tu falou que seu sonho era ser jogador de futebol, pá, não sei o que, não sei o que. Cara, qual que foi a primeira situação que alguém falou, pô, tu é Mengão, assim, tipo, de reconhecer e tal. Qual que foi a situação mais bacana que você viveu? É. Não, e tipo, na rua, assim, pô, tu tá no mercado, vai na praia, sei lá, e alguém vai lá e tipo, porra, gosta do teu trabalho, pá. Mano, isso aconteceu desde o primeiro jogo. Flamengo e Goiás, eu tirei a minha primeira foto, o fã tirou a foto comigo, falou, você é pica. Eu falei, como assim, mano? É o meu primeiro jogo, Flamengo e Goiás, 6x1. Não, eu vi teu vídeo, gente. Esse é o delegado. Esse é o delegado. 6x1, né? Foi um bom jogo esse aí, né? Foi jogaço. Foi um jogo que mudou a história do Flamengo ali também, com o Jorge Jesus, né? Desde o primeiro jogo, eu tirei a primeira foto com o fã e eu falei, caralho, eu sou o Flamengo, eu represento o Flamengo aqui. Mas eu já passei por muitas... Sensação foda isso, né, cara? Foda. Passei por muitas situações. Eu tive filho, né? Quando eu tava no Flamengo, eu recebi tanta mensagem, mano, de torcedor falando, cara, Deus abençoe você, sua família, seu filho. Foi um bagulho doido, mano. Mano, eu... Sabe? A parada mudou a minha vida mesmo. Mudou muito. Mudou muito. Mas uma situação assim, mano, eu não sei dizer, porque foram tantos, são tantos. E em viagem, assim, tipo, qual que é a história mais... Porque, assim... Mano, em viagem... Deve ser uma história meio maluca. Porra! É que você pegou muita pandemia, mas, assim... Não, mas depois tem... Pô, no Piauí, mano... No Piauí, tanta gente... Contra o Picos lá. Altos. Altos, né? Altos, isso, isso. Moleque, sem sacanagem, é 5 mil pessoas aí na porta do Otelma. 5 mil pessoas. Ah, sei lá, tô chutando, né? Uma porrada. Uma porrada, mano. E esse jogo, Altos, aí... Foi a Copa do Brasil, isso, né? Foi. A gente... Bom, eu tô torcendo sempre pro Flamengo, mas... Pra gente, era importante o Flamengo ganhar esse jogo, porque o Diego ia fazer a entrevista que a gente fez, né? É verdade. O Flamengo com a gente no dia seguinte. Sabe que se perde, ninguém fala, né? Não, não fala. Impossível. E aí o Flamengo começou perdendo, né? Tomou o a zero, empatou o a um. Tomou um gol de bicicleta. Tomou um gol ali, meio louco, vai lá na casa. Então, essa no Piauí... A gente já tava no Rio, né? A gente já tava no Rio. Eu tive algumas sensações, mano, dentro do Flamengo. Mais uma vez, que depois que tem corte disso, vai parecer que eu tô me achando muito. Mas eu tive umas sensações... Pô, é, porque depois vira a lista e fala... Pô, esse moleque você acha pra caralho. Eu tive algumas sensações que estrelas da música, estrelas de cinema não tiveram, mano. Que é assim, a gente no hotel no Piauí, obviamente todo mundo tava lá pra ver o Flamengo, Gabi Gouras, Caíta. Lógico. Mas eu botei a cara na janela, três da manhã, botei a cara na varanda. Lógico, ah, João, João. Eu falava, caralho, o que é isso, mano? É genial. Lá embaixo, eu juro pra tu, mano. Eu subi, porra, quando tu ia no Nordeste, eu acho que eu não fui no Norte, nenhum jogo do Flamengo eu acho que eu fui no Norte. Mas no Nordeste, que a torcida ia ver pouco, Flamengo no Piauí parecia que não ia 10 anos, mais de 10 anos, não lembro. Não, o Flamengo pagou até pra reformar o gramado. É, dá, ajeitar o gramado. Mano, a torcida tava tão eufórica, mano. Pagou barro. A torcida tava tão eufórica. Eu subi no gramado antes, os jogadores estavam no vestiário, eu subi no gramado antes pra ver as condições lá, pra gente começar as entrevistas. A torcida ficou gritando o meu nome, mano. Tipo assim, a arquibancada ficou gritando o meu nome. Eu olhei pra ele e falei, caralho, não é possível, mano. Tipo, eu tô tendo a sensação que um jogador tem, que muitos jogadores nunca tiveram, mano, da torcida gritar o teu nome, mano. Então o Flamengo é muita doideira. E assim, não tô falando que é por mim, né? É pelo Flamengo e também pela identificação que eu tive, mas é uma sensação que eu... Mano, é inacreditável. Inacreditável. E qual que foi a tua reação? Dá tchauzinho, pá? Porra, eu fiquei sem graça pra caralho. Até porque os caras... Pô, tem os caras lá da... Aí ele veio te amarra. Então. Eu menti. Eu menti. Aqui é Flamengo. Exatamente, sabe por quê? Não dá pra... Eu não posso também ficar... Porra, vamos... Porque também tu é muito fanfa, tá ligado? Tu tá antes do jogo. Vai que alguém tá vendo, né? A diretoria... O Juan... O Juan... Ex-Aguerra. Ele tava na comissão, ele ficava de olho e me direto. O Fabinho também ficava puto. E tal. Tipo, esse moleque ia aparecer. Mas, mano, a torcida começou a gostar de mim, mano. Teve um treino em Brasília. Em Brasília também era loucura. Era loucura. Era sempre muita torcida lá. E aí teve um treino. Lá no CT do Brasiliense. Que a torcida... Obviamente é porque eu respondi e os jogadores não, né? Mas a torcida levou cartaz pra mim, mano. E os jogadores viram aquela porra e falaram... Como assim, mano? Falei, gente, sei lá, mano. Sei lá. A torcida tava lá. João, chega aqui, vem autografar minha camisa. Falei, gente, que isso? Eu autografar a camisa? Eu não sou jogador, não, mano. Não sou ninguém aqui, não, mano. Mas, cara, não. Tu é pica, tu é pica, tu é flamengo. Então, mano, é uma sensação que, porra... Ele fala exatamente... Eu ouço a voz do delegado. Quem é que é o delegado? É o Flamengo nosso aqui que já fala com a gente. Que é flamenguista. Fernando, manda uma mensagem pro delegado. Fala pra ele vir aqui. Ele é flamenguista, sim. Ele é flamengo? Ele tá morrendo? É, morreu. Esse maluco... Ele falaria... Tu é pica, tu é flamengo. Ele falaria exatamente isso. Então, mano. Muitas vezes eu já não ouvi isso, mano. Enfim, o Flamengo empatou, tal, não sei o que. Sacou a camisa. Falou, porra! Ô, o Renato! Aqui, ó! É aqui, ó! Só dando orientação, ó! Ó, o Renato! E aí, cornetava a torcida. Falou, seus porra! Vocês não tão gritando, caralho! Vamos gritar, porra! O cara é corneta pra caralho. Eu concordo. Eu concordo, não. Eu entendo isso. Só que eu acho que não é o jeito das coisas andarem, mano. Se tu ficar cornetando... Viu, delegado? Não, mas cada um... Mas é recorregado. Pois é, e eu também não sou... Eu não sou... Não é fiscal de torcida, não. Eu não sou fiscal, não, mano. Eu não sou dono da verdade nem fiscal, mano. É o meu jeito. Mas, pelo que eu vi lá de dentro, é melhor você apoiar, mesmo estando puto... Sim, com certeza. A chance de melhorar é maior do que se você criticar. Então, delegado, por favor, continua xingando, cara. Por favor, cara. A não ser que já não tenha mais nenhuma condição, seja totalmente sustentável, o jogador esteja de sacanagem, o treinador esteja de sacanagem, porque isso também acontece. Então, tem jogador que larga mesmo, já estava jogando de sacanagem, então aí tu xingas... E aí larga por quais razões, assim? Porque tá puto com o técnico, tá puto com o dirigente... Tá vida, às vezes tá puto com a mulher em casa, às vezes tá puto com não sei quem. Entendi. Mano, o futebol... Muita gente fala assim, o Flamengo faz a marcação pressão no escanteio, faz marcação por zona. Mano, às vezes o que importa é o jogador estar bem de cabeça, é não estar brigado com a mulher, é não estar... Porra, é não ter... Sei lá, mano. O filho não tá doente. O filho não tá doente, não chorou de madrugada. Isso, às vezes, faz mais diferença do que... Sabe, eu vejo alguns debates na imprensa de Deus falando... Pô, não, o Renato Gaúcho não botou a marcação por zona. Eu falo, caralho, mano. Sinceramente, só, porra, não faz diferença. Quer dizer, óbvio, né? Na tática faz, mas não foi por isso que o Flamengo não ganhou, mano. Ou porque, sei lá, o time, às vezes, chegou meia hora atrasada no vestiário, e não conseguiu fazer aquecimento direito, pode ter feito toda a diferença no jogo, mano. Então, tudo faz... Mano, pra você ser campeão, pra você ser... Tipo assim, pra gente ser campeão contra o Real Madrid, o time tem que estar em perfeita sintonia, em perfeita concentração, que seja uma parada absurda, que é o que o Corinthians em 2012, 2011, 2012 fez. Tava todo mundo muito bem, mano. Eu tenho certeza que ali... Tem que dar tudo dar certo. Tudo. Mano, o roupeiro tem que estar feliz, mano. Se o roupeiro tiver brigado com a mulher, ele tiver puto, talvez as coisas não aconteçam no futebol, mano. Você pode achar que eu sou maluco falando isso, mas é o que eu sei. Então, agora eu vou te pedir assim, pra você não caguetar, porque isso é legal pra caralho, assim, tipo, uma coisa positiva, né? Que, né, quando a gente... Pode falar, pode perguntar tudo. Não, não, que só, assim, o vestiário a gente só vê a preeleção que dá certo, assim. Qual que foi esse momento aí que você falou que, tipo, teve uma mudança? Porque a gente ouve muito dessa coisa da preeleção, tal, que o Luxemburgo era bom pra caralho de preeleção, que essas coisas, né, essa motivação ajuda, assim. Que jogo, assim, que, tipo, tinha tudo pra dar errado, aí veio alguém e fez alguma coisa muito maneira, que virou o clima e aí vocês conseguiram ganhar. Tem alguma que marcou? Então, eu não ficava muito no vestiário, no... Mas, sei lá, do ambiente, assim, tipo, uma coisa... Não, tem, tem, tem. Tem muitas coisas. O próprio Moisés Roupeiro lá fala que o... É porque o nego fica batendo tanto no Diego Ribas, mano. Por, né, sei lá, algumas atuações. Mas ele era motivador pra caramba, né? Ele conseguia fazer os outros se motivarem. Mas tem algumas coisas pequenas. Pô, o Gabigol falando do inferno... Mano, uma entrevista que ele deu pós-jogo... Verdade. Isso mexe com a torcida inteira, que mexe com o clima dentro do time, mano. Então, são coisas pequenas. Eu não sei te dar um exemplo específico disso, mas... São coisas que acontecem de um jogador falar com o outro. Talvez duas pessoas. Um treinador fala especificamente com um... Melhora já o clima de tudo. É. Tudo tem que estar conspirando, mano. É porque se ele estivesse na final de 2019, talvez ele... Pegaria isso. Pegaria alguma coisa diferente, né? Porque foi um jogo maluco. Não, mas em 2019, é toda uma construção, né? O Jorge Jesus chegava na fisioterapia e falava meio que um por um. O cara tá sentindo dor? Ele fala, tá sentindo dor mesmo? E aí, vamos jogar, né? Vamos querer. Só essa cobradinha muito de leve... Caralho. Já faz o jogador falar, caralho. É isso que eu falava. O Jorge Jesus, cara. Muito diferente. Sinistro, sinistro. Muito diferente. Assim, você viu dos outros, assim. Do dia a dia. Não tô falando de qualidade, melhor ou pior. Mas assim, você falou, caralho. Esse cara é muito diferente. Sinistro. Tem uma aura, tem uma aura. Tem uma energia. Sinistro, sinistro. Pois é. Ficava com medo do velho. Eu ficava... E ele tinha vários tics mesmo, igual a galera falava. Pedia pra fazer o seguinte. Doidaço. Não sei se vários tics, porque, por exemplo, o Cuca. O Cuca não deixa o ônibus dar ré. Sim. Se ele entrou no ônibus, o ônibus só anda pra frente. Não pode dar ré. Superdição, né? Tipo, esses caras, você viu alguma superstição maluca, assim, dessas coisas? Superdição maluca. Bom, não come o frango do Rogério Ceri. É, mano, já sabe. Mas é de expressão, né, pô? Bom, meu Deus. Mas tem uns bagulho desses. Não sei, uma superstição maluca, não sei, mano. Mas com certeza, cada um tem a sua particularidade que influencia. Esse negócio do inferno é curioso, porque justamente isso aí, essa percepção que você tá passando pra gente, tipo, um detalhe pode mudar o curso de uma parada gigante. Pode mudar a temporada inteira. E aí foi onde o Atlético Mineiro errou, né? Porque o Gabi dá essa entrevista, ele fala e valeu. Não ia virar nada. Só que no dia seguinte, o Atlético Mineiro fala notas de repúdio, violências, aí fudeu. Foi isso aí que fez o troço virar uma dimensão que foi, né? Acusou muito o golpe. Porque isso não ia virar o que virou, se o Atlético Mineiro não tivesse falado nada. Comprado a pilha, né? Não ia. Mas o Jorge Jesus, eu tinha medo dele, eu cheguei no... Eu tava no comecinho, né? E, pô, o Jorge Jesus é sinistro. Eu não tinha moral nenhuma ali ainda dentro, ninguém me conhecia direito. Ainda não tinha o uniforme da Flá TV. Eu tinha o uniforme... Eu usava o uniforme da delegação da base. Ainda não tinha chegado o meu, sei lá, enfim. Eu com carinha de novo também, né? Três anos atrás também, quatro anos atrás. Barba feita. Cheguei na sala da Flá TV que a gente tava ali, ele tava tirando foto pra... Media Day, né? Pra fazer as fotos. E eu não tinha percebido. Então eu saí entrando na salinha, já botei minha mochila, eu não tinha percebido que ele tava ali, mano. Ele tava sem camisa, trocando de roupa pra tirar as fotos. Aí o meu filho falou, quem é esse que tá aí? Aí eu olhei pra ele, levei um susto e falei, o quê? Quem é esse que tá aí? Eu não consegui entender o sotaque dele, tava perguntando quem que eu era, né? Aí eu olhei e falei, caralho, só tirou as duas na sala. Eu falei, o que eu respondo pra ele? Não tô entendendo nada, eu tava nervoso. E quem é esse que tu, craque? Aí eu falei, não, não, eu sou jogador não, pô. Aí tu deu mole, aí tu deu mole. Perdeu a chance, eu tava jogando manhão, joga de onde você quiser. Eu tava tremendo, moleque, eu tava tremendo. Era só a chance, era o seu teste final, cara. Puta, caralho, agora eu tô arrependido. A gente já mandava, pô, joga na latera, professor. Lateral, bota na lateral. Toca no avião, toca no avião. Toca no avião, cara. Se eu tava era campeão da liberdade. Aí a prima. Tava no gol, porra. Eu tava tremendo, mano, eu tava tremendo, ele tinha uma... Mas ele ficou puto toda uma risada. Não, não. Aí eu falei, não, não sou da Flatevia. E ele, ah, que bom, tipo, foda-se. Achei que era um jogador que eu ia dar uma... Mas foi... Uma nova contratação. é, porra. Eu quero dizer que ele tem uma energia assim que tu ficava... Aí eu faço a seguinte pergunta que eu acho que devia estar até na cabeça do Dava. Tá na cabeça do Igor, com certeza. Tem o time que é volta, míster, e tem o time que é assim, valeu, míster, mas assim, repetiu... Se eu fosse você, eu não voltaria, né? É, o que aconteceu em 2019, não vai acontecer nunca, tal. Você que conheceu o cara de perto, tal, o que que você acha? A tua visão? Eu acho que ele não volta não, cara. Não, mas você gostaria que ele voltasse? Essa que é a pergunta. Ah, gostaria, óbvio, mas alimentar isso, eu falar que gostaria e a torcida pensar que gostaria... eu gostaria, tipo assim, você acha que ele faria a mesma coisa? É difícil, né, cara? É difícil, mas ele não vai voltar, mano, então é melhor não... Sabe uma questão dessa? O Adriano Imperador, agora óbvio que não, mas o nego ficava, volta, volta, volta a jogar, e ele tentava, mano, ele não vai voltar, não vai voltar, já passou a época, acabou. É aquele bagulho lá, deixa 2009 lá. Se ele quisesse voltar, eu seria a favor, porque ele é sinistro, pô, ele é sinistro, mas ele não vai voltar, então é melhor nem alimentar essa esperança, mas se ele voltasse... E pro técnico da seleção? Pô, eu acharia pica, eu como torcedor da seleção, eu acharia muito foda. O que você acha que ele contribuiria assim? Também é nessa visão meio que de quem testemunhou o trabalho dele. A moral dele é... Não, ele levaria o Gabigol com certeza. Opa, como não? A moral que ele tem, assim, o tamanho que ele tem, isso é muito importante pro treinador, né? Porque, tipo assim, a imprensa ia corretar... Dá um know-how, né? A imprensa ia corretar, pô, tu convocou esse, convocou esse, ele ia falar, foda-se, ele ia falar, foda-se, a decisão é minha, foda-se. Simplesmente, ele ia falar isso, não ao vivo, mas a expressão facial dele é essa. Então, eu sou a favor do... E você acha que precisa de um cara assim pra comendar a seleção? Ah, sim, cara, a seleção é muito grande, né, mano? E, tipo assim, é muito corneteiro junto também, pra... Todo mundo, toda a convocação vai ter uma cornetada. Se o treinador não tiver tamanho pra segurar isso, a bagagem não vai conseguir, mano. É muito difícil. Ô, João, e, então, assim, não sei o quanto você quer falar sobre isso, mas, por que que, você saiu? Cara, eu saí, eu acho que eu saí, porque eu acabei ficando grande. Mas, tipo assim, como chegou essa informação? Como chegou? WhatsApp. Porque eu tinha postado... Foi final do ano? Foi, foi final do ano passado, foi setembro, agosto do ano passado. É, eu já tava, eu já não, já sabia que alguma hora isso podia acontecer. É, eu admito que eu... Mas sabia porque já tinha tido falado pra você? Puta, toda hora. É que nem a gente sabia que o taquinho ia cair, você também sabia. Os caras falavam. Toda hora, chegava o papinho, chegava o papinho. É, eu sabia que, eu admito, que eu não, como é que eu posso dizer, não respeitava todas as orientações que me passavam, por quê? Eu sabia que eu tinha, a minha própria visão que tava dando certo, e as coisas aconteciam, os caras queriam que eu fizesse de uma forma, eu fazia de outra, diversas vezes, e dava certo. Eu entendo que você não aceitar as orientações do seu chefe, é algo negativo, só que... Tem uma consequência, né? Tem uma consequência. Só que, meu irmão, eu confiava em mim, e a torcida gostava, e os jogadores gostavam, e tava dando certo, mano. Tava dando certo. E eles viam que tava dando certo? Eles falavam que tava dando certo? Óbvio. Ou eles não assumiam? Meio que não assumiam, você ligou? Era um recalque que tinha, era uma guerra fria que me fez muito mal, muito mal, porque eu falava assim, caralho, eu cheguei até aqui, é o meu sonho, eu fiz tudo acontecer, eu tô voando, teve uma época que eu tava voando, tanto é que o Arrascaíta se amarrava, o Arrascaíta não queria gravar nunca, ele se amarrava em gravar comigo. Teve uma vez que o Gerson, ia gravar com uma repórter da Flá TV, e ele pediu pra ser eu entrevistando, então tipo assim, eu olhei e falei, caralho, eu tô fazendo algo diferente, sabe? Os caras tão um pouco mais soltos comigo, eu sabia que tava tudo dando certo, eu cheguei nesse momento e falei, cara, eu não posso aceitar, ter as minhas asas cortadas, no maior momento da história do Flamengo, pós-ICO, em que eu tô voando, então eu vou seguir a minha intuição, o meu coração, e fazer as paradas do meu jeito, isso irritava muito o pessoal lá dentro. Então, mas esse pessoal, é o exemplo, é o pessoal da... É, não é três pessoas, são três pessoas, mas não vou citar nomes, não, então é, tipo assim, nível diretoria, ou nível tipo, chefes direto? Não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com o Marcos Braz, não tem nada a ver com o Landim, comunicação. Esse aí, automaticamente, se os caras não gostaram, eu vou fazer o quê? Não, quando eu saí, o Marcos Braz me ligou, falou, mano, chega aqui em casa, o assessor dele me buscou lá no Nindrubu, fui lá na casa dele, ele, pô, a gente conversou mais de três horas, enfim, não vou falar o que a gente falou, mas eu acho que a gente falou. E a conversa foi legal, foi massa? Cara, pra mim foi, porque assim, um vice-presidente de futebol do Flamengo me ouvir e falar, tá tranquilo, mano, a gente gosta de você, você é nosso, infelizmente eu não posso fazer nada, me confortou muito, porque eu não quero ser inimigo do Flamengo de jeito nenhum, mano, eu amo o Flamengo, mano, eu não consigo acreditar, às vezes eu penso, caralho, eu fiz isso tudo, eu vivi a vida inteira amando o Flamengo, cheguei nesse momento, e hoje eu sou inimigo do Flamengo, eu sou uma pessoa mal vista no Flamengo, isso pra mim é um terror, um terror, e são tipo três pessoas da comunicação, marketing, que não gostam de mim, que aí entra tanto um pouco da produtora como do Flamengo, por aí, não vou dar tantos detalhes, mas são três pessoas, não vou citar nomes, não quero, agora eu já tô falando isso, a torcida já vai querer ir atrás, já vai procurar, eu não vou falar, mano, não adianta, muita gente vai ficar mandando mensagem, você tá certo, você tá certo, não, pode ter certeza que vai vir no direct, no direct, ao invés de mandar direct, vai lá e inscreve no canal do cara, isso, exato, exato, então, até, porra mano, obrigado por isso, porque assim, eu quero que a torcida me veja como alguém que gosta do Flamengo, e quer valorizar o Flamengo, porque quando eu sair, todo mundo, e aqui ele não vai ser podado, porque o canal vai ser seu também, eu acho que a sua preocupação foi também de prejudicar o Flamengo, imagina, sim mano, eu não quero prejudicar de forma alguma, e você sabia que quando você escolhia esse caminho, isso, poderia acontecer, cada dia você estava mais próximo, você sabia, 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 tanto é a gastação do não vem mais, não sei se vocês já viram, é, o pessoal no chat aqui tá mandando de hora, tá falando isso, porque o Arrasca aí tá ficando falando não vem mais, não vem mais, porque eu falava, Arrasca, eu vou cair, mano, eu vou cair, aí ele começou a gravar vídeo, falou, tu não vem mais, tu não vem mais, porque eu sabia, mano, que até o fato de ser amigo dos jogadores, o fato do Arrasca ter me botado nesse bagulho, tipo assim, a comunicação, né, que definiu que eu não iria viajar, e o jogador, é, sobrepôs, pede, óbvio, sobrepôs, passou por cima, passou por cima, e obviamente o Arrasca aí, e o futebol manda, futebol manda, jogador manda, velho, isso não existe, jogador manda, isso os caras mandam, você pode falar o que quiser, então teve um conflito, que foi tipo assim, esse moleque tá passando, por cima da gente, tá ligado, e assim mano, eu não quis fazer isso, pra você marrento, eu só queria viver a porra do meu sonho, e eu não me arrependo, infelizmente a gente perdeu, e você chegou a ter conversa com ele, sobre isso, falando abertamente, pros caras e tal, sim, sim, várias vezes, eu entendo, eu sabia, eu tipo assim, eu posso, é mais hora, é mais fácil vocês perguntarem, é porque eu não vou falar quem são, mas é mais fácil perguntar pra eles, porque eu fui demitido, mas não é pra falar não, a gente tá pensando assim, era uma parada tipo, era aberto, era uma guerra fria, você era tipo, gente, tem uma treta aí, tu sabe o que tá acontecendo, é tipo, não, eu só fingo que não existe, não, teve sim, teve um processinho de fritura ali, que foi muito ruim pra mim, foi muito, e os jogadores vieram falar com você, bom, não, os jogadores não sabiam muito disso não, eles não se metiam nisso não, e o pós assim, como é que foi, mas o Arrasca, eu meio que contei tudo pra ele, e foi um cara que, porra, te ajudou, pra caralho, e depois assim, os caras, como foi, os caras, pô cara, tanta gente me mandou mensagem, a própria Marília, a mulher do Everton Ribeiro, me mandou mensagem, falando, mano, tu conquistou tudo aqui, pô, tu vai voar agora, tu é brabo, pô, que legal, pô mano, foi tanta mensagem, pô, já chorei tanto vendo essas paradas, é bizarro, porque é um sonho que eu, foi cortado mano, e assim, eu não quero fazer, ou as vezes você acha que vai ser um parado, foi pra voar também, sim, porque a minha repercussão cresceu muito depois disso, eu não esperava, eu não sei se vocês acompanharam, no dia que eu fui demitido, que eu fui lá no Nidrubu mano, a repercussão na internet foi tão grande mano, que eu falei, caralho, não, tem várias matérias sobre isso, é mano, e assim, eu não esperava, e o pessoal, o pessoal que não, que me tirou de lá, ficou mais puto ainda comigo, como se eu estivesse fazendo drama, tá ligado, tipo, tudo que eu tô falando aqui agora, é a verdade, vai ser repercutido amanhã, é a minha verdade, é o que eu acho, é o que eu sinto, se eles quiserem falar outra coisa, fiquem à vontade, mas vai ser repercutido amanhã lá dentro, hoje, já tem gente vendo com certeza agora, e devem estar falando, pô, esse merda aí tá fazendo um drama do caralho, só que meu irmão, eu tô falando tudo que eu sinto, tá ligado, e se os caras querem ficar nessa mano, eu não quero mano, eu não quero uma guerra com o Flamengo, pelo amor de Deus, eu não quero ser uma pessoa mal vista no Flamengo, porque a minha vida inteira, eu me dediquei, como torcedor, por amor a essa porra, e agora, tem três pessoas lá que, me limitam lá. Deixa eu te perguntar uma parada agora de futebol, pra gente mudar a reação, cara, é isso rapaziada, né, são muitas coisas que aconteceram, mas, é mais ou menos isso mano, e eu peço desculpa, todo mundo maguei, e acontece gente, também diversidade, pois é mano, pois é, são muitos episódios pequenos que aconteceram isso, uma parada que eu ia te perguntar, é, a galera sempre falava da geração de 85 lá, os caras eram um grupinho mesmo, a galera era muito amiga, próxima, Felipe Luiz, óbvio, mas vou te falar, e os caras são de boa, com solto, porque assim, eu tenho, eu conheço, já vi várias pessoas que são muito próximas do Felipe Luiz, todos acham que ele vai ser treinador de futebol, porque ele é muito inteligente, todo mundo fala que ele é muito, muito inteligente, ele é sinistro, então tipo, como é que era essa galera também, porque a gente falou dos assos, mas também tem essa galera, que é um pouco mais velha, a galera mais experiente, os líderes, vamos dizer, cara, eu não sei se você está se referindo, a parada da panela, que teve né, que virou coisa de panela, tem quantos estúdios aqui, tem uns cinco, é, todo mundo trabalha aqui, pela mesma parada, tu anda com esse pessoal o dia todo, ou tu anda com esse pessoal aqui, vocês são uma panela também mano, tá entendendo? o Diego falou exatamente isso pra gente, porra, você é uma panela também mano, os caras se conhecem, afinidade e tal, proximidade, então tu pode falar que é uma panela, e aí para eles são tipo, negativa, nesse sentido que eu falo com você, eles eram tipo, zoeiros, brincavam, zoavam, o Diego era gente boa pra caramba comigo, o Felipe Luiz também, é mais quieto na dele, é porque tu não fala que o Felipe, ele é mais quietão mesmo, o jeitão dele, não e assim mano, eu sou um pouco mais novo, eu não tenho resenha com o Felipe, vou falar o que mano, o cara morou 20 anos na Europa, eu porra, moro na Tijuca, mas porra, saio de noite pra beber cerveja, o cara porra, tá tomando o vinho dele lá, tipo assim, eu não tenho tanta resenha com ele, mas eles são gente boa, eu fechava mais com os moleques, os moleques da base, eu fechava com os moleques, o João Gomes, ainda mais que ele antes da fama, vamos dizer assim, porra, o João Gomes era meu fã mano, ele mandou uma mensagem aqui, juro pra tu mano, falando, pô, tem a pica, tem a pica, gaguejando pra caramba, eu acho que tu mandou uma mensagem, gaga o filho da puta, batendo no meu carro, o João Gomes mandou uma mensagem, hoje eu vejo um moleque estouradão, aí pô, muito brabo, o Lázaro, eu fechava bastante com o João Gomes, com o Lázaro, com o Mateuzinho, e o moleque da base, veio aqui também, né, Mateuzinho Sinistro também, então, assim, eu não fechava tanto com os caras de 85, porque, pô, é da geração mesmo, essa geração, agora, enfim, seu canal, eu não sei, bom, se você quiser até explicar mais ou menos, pra quem tá chegando agora, até perguntar de novo, ah, faz um canal, ele já tem aqui, viu galera? Então rapaz, eu tô lançando hoje, tô lançando hoje, valeu, ia demorar um pouco mais, mas como tive a oportunidade de chegar aqui, e aí, o que eu te pergunto é o seguinte, hoje, né, obviamente essa parte dos influenciadores do Flamengo, é muito forte, muito, pô, tem muita gente que participa de coletivo, acho que o Flamengo até foi um dos primeiros lugares que abriu pros influenciadores participarem, não, existe um mundo que é inacreditável de tanta gente de YouTube e de influenciadores de Flamengo, qual que é a tua visão sobre isso, assim, de, cara, você que esteve lá dentro, assim, tipo, isso atrapalha, assim, essa coisa que os caras ficam falando, às vezes até fala uma parada que não é verdade, o cara ouviu uma pilha errada, e assim, isso eu tenho visto que eu acompanho, né, esses influenciadores do Flamengo, muitos deles eram jornalistas também, e eles têm muita informação, de dentro, né, então eles têm muito contato lá dentro, né, e pra eles, é interessante expor tudo, que chega pra eles, né, então, excelente pergunta, excelente questionamento, eu conheço todos eles, eu sou amigo, né, não sou também tão próximo, mas sou amigo de todos, resenho com todos, não tô criticando nem a pessoa de nenhuma desses caras, mas, atrapalha o bem-estar do Flamengo, com certeza, o que também, não tô dizendo que eles não podem fazer, não é crime nenhum, eles tão dando as informações, não tão mentindo, só que jogam uma bomba no Flamengo todos os dias, de falar que... ou até vazar umas paradas que não precisava vazar, tipo, uma coisa que é positiva, só que assim, de vazar atrapalha, né? Sim, ué, pra tu falar negociação, todo mundo, tu fica empolgado, caralho, o Flamengo avançou pra contratar o Gerson, mano, se você falar isso, outro clube vai querer contratar o Gerson, o preço dele vai aumentar, o empresário do Gerson, quer dizer, tô citando o Gerson, né, aleatoriamente, o Olimpique de Marseille vai falar, que porra é essa que vocês tão falando aí, que tão vazando, que já tá fechado, que demorou, né? Se ninguém falar nada, vai acontecer muito mais fácil. Então assim, mano, ninguém tá errado de fazer isso, mas, atrapalha, o bem-estar do Flamengo atrapalha, atrapalha as negociações, atrapalha o bem-estar do clube. E como que você se vê agora, né, sendo youtuber, como é que você se vê dentro do Flamengo, assim? Caraca, mano. Você vai pra coletiva, você vai usar suas fontes, então, mano, caralho, excelente pergunta, porque isso foi uma parada que me fez pensar muito, eu cheguei a falar assim, mano, eu não vou fazer essa porra, eu vou trabalhar em uma parada normal. Eu cheguei, eu cheguei em uma, um amigo meu chamou pra trabalhar numa agência de marketing, eu falei, vou largar essa porra de futebol, vou ser só torcedor, só ir. E os caras lá me falaram assim, mano, tu tá maluco, o que que tu tá fazendo aqui, mano? Tu já tem teu, teu nome, tu já tem tua audiência, tu já, vai fazer o bagulho de Flamengo, não sei o que eu falava, caralho, eu não quero atrapalhar o Flamengo de jeito nenhum, eu sei quanto isso atrapalha, mano. Por isso que realmente, mano, demorou muito pra sair meu canal, minhas paradas, mas é que eu não quero dar, tipo assim, eu tava com o Michel agora, ele me contou tudo, ele me contou de quem que ele não gosta, ele me contou quais são as propostas, ele me contou o que que falta pro Flamengo, quem que tá atrás dele, só que eu não quero explanar isso, mano. Tipo assim, eu vou ter audiência falando isso, mas, caralho, a que custo, né? A que custo, vai atrapalhar o futebol, vai atrapalhar o Flamengo? Não precisa ser um, 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 um cara que dá notícia também, você pode fazer outras coisas. Eu tô entendendo que a tua pegada é mostrar a vibe do torcedor, é isso? Mas isso porque não vai atrapalhar o clube, e também um pouco mais de entretenimento, tipo assim, eu tô... É, gravar com os caras. Gravar com os caras, eu já combinei com a rascada de chegar lá na casa dele, gravar uma matéria bolada lá na casa dele, fazer isso com os outros jogadores. Então, eu não pretendo também, ficar falando resenha pós-jogo, de quem que jogou mal, de quem que jogou bem. Mas aí tu, tu vai gravar com a rasca, aí tu tem que passar pelo Flamengo? Essa é a pergunta, essa é a pergunta, você vai ter que começar a responder ela frequentemente agora. Não, teria que passar, mas o rasca, é, 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 mas a gente sabe que quando o senhor quer, cara. É, exatamente, é por isso que eu sou tão grato a esse maluco, porque, quando eu caí, ele me abraçou, mano, e eu ia ficar na merda, tipo assim, ele me abraçou, não tô falando que, porra, sabe, eu não preciso dele pra viver, mas, se ele me abraça e fala assim, mano, esse moleque aqui, eu confio em você. é a principal, uma das principais lideranças do Flamengo. Porra. Se o cara faz, todo mundo vai fazer. Mano, até no meio da torcida, se você não gosta de mim, mas o rascaíta gosta de mim, quem que é você pra não gostar de mim? Pois é. Porra. Então, mano, é, realmente, o Flamengo, eu imagino, pô, se vocês estiverem vendo isso, com certeza estão, pô, não tentem me embarreirar, eu não quero briga, pelo amor de Deus. Não embarreira ninguém, Flamengo. Eu sei que é difícil, pois é, eu sei que é difícil, eu sei que vocês também devem tentar ir, sempre é embarreirado, só que eu tenho contato muito próximo com os caras, porque eu vivi três anos com eles, eu viajava com eles, eu sou fechado com eles, a gente tem resenhas de... Não, e é outra intimidade. Outra intimidade, e eu pretendo fazer isso. E tu não vai ficar falando só de bola, né? Eu nem quero falar de bola, mano. então facilita pra caralho, nesse sentido. Mas vai ter que ser no amor também, vai ter que ser quem me abraçar, e o Arrasca, pô, graças a Deus, ele fecha muito comigo também. Eu tenho uma... E vamos, vamos, porra Arrasca, ele tá me enrolando há muito tempão, já vamos gravar lá. E você vai ajudar a gente a trazer ele aqui. Já é. Demorou? Já é, fechado. beleza. Não, mas o que eu queria perguntar, uma coisa mais jornalistinha, e a outra mais do Mengão mesmo. Cara, você tava lá, quando rolou uma parada muito diferente, né? Que pelo menos pra quem trabalha com jornalismo esportivo, mudou muito, que foi aquela parada de transmitir um jogo no YouTube, né? Acho que o... Sim, o Flamengo foi o primeiro time a fazer isso, teve aquela parada da lei do mandante, o caralho. Cara, como é que foi preparar essa transmissão, cara? Deve ter sido uma loucura, assim, do dia pra noite, vai rolar. E aí, como é que foi? Não foi do dia pra noite não, mano, foi da manhã pra tarde, mano. Caralho! Da manhã pra tarde. Mas vocês foram até na empresa pra fazer as filmagens e tudo? Eu não, né? Eu não respondi pro nada. Do nada, chegou lá uma mensagem no grupo, rapaziada, vamos transmitir. Era o Fla-Flu? Foi o Fla-Flu? Não. Não, isso já tava mais estruturado. Foi o primeiro jogo da pandemia, que foi Flamengo em portuguesa, sem público. E de manhã, chegou a mensagem no grupo lá do WhatsApp, vamos transmitir, ao vivo com imagem. Eu falei, caralho! Fiquei nervosão, mas eu tava voando também, na época eu tava empolgado. E deu tudo certo, mano. E ali também mudou bastante, a minha vida ali, eu tive muita repercussão ali, muita audiência, muita gente mandando mensagem. Quanto foram? Quatro milhões de pessoas, né, na live, não foi? Mano, eu não sei. Foi um bagulho bizarro, Eu não sei dizer, mas foi nesse pique. E a gente, com todo respeito também, o Globo Esporte que tava transmitindo, mas a gente passou o carro desenfreado neles. Né, óbvio, o Flamengo... E dá um nervosismo, tipo, vou pensar assim, o Brasil inteiro tá me vendo. Porra, óbvio, tá maluco, óbvio, porra. Eu fiquei nervoso também, porque você já tava te vendo, você já tava te vendo faz um tempo, mas porra, é ao vivo, né, irmão? É outra cobrança, né? Sim, muita coisa, o que você fez nessa transmissão, no dia? O que eu fiz? Tu já viu o meme, puta que pariu, será que tava botar aí? Tu já viu o meme meu, sabe quem é a Luana Trindade, a repórter lá, a Loura? Que ela me abraça e tira o abraço, já viu isso? Aham, sim. Esse foi o meu maior momento, que eu fui desabraçado. Na transmissão? Tu já virou isso? Pô, se puder botar aí depois, mano, cara... Deixa eu ver se eu acho aqui. Porra, é, eu fiz a transmissão toda certinha lá, mano, mas aí no final das contas, como era pandemia, é, a gente... Não, mas na transmissão você tava fazendo o quê? Repórter de campo, tava em repórter de campo, ao vivo, tava lá, e fazendo... É, fazendo a reportagem, não, os jogadores saiam, eu fiz entrevista com o Vitinho, com o Rascaíta, acho, depois do jogo, no intervalo entrei, falei, no pré-jogo entrei também, falei... Eu já fazia isso, só que sem imagem, né? Então, tipo, pra nem um quinto da audiência, mas eu já fazia basicamente isso. E foi sinistro, foi muito maneiro, mano, foi muito maneiro mesmo, uma experiência incrível. Isso também foi uma parada que me frustrou muito, porque eu vi que ia dar certo, a gente comprou, a gente depois conseguiu os direitos de algum jogo, e por ganância, o Flamengo botou esse jogo numa plataforma... Era aquela... Maicujo? Maicujo, Maicujo, que tinha que pagar 10 reais, deu tudo errado, eu fiquei muito frustrado, porque ia repercutir muito, ia bombar a audiência sinistramente, eu tava voando, eu tava num auge, aí eu fiquei muito frustrado, mas foi muito maneiro, a experiência sinistra, e ali que eu percebi mesmo que eu tava fazendo a parada acontecer, foi muito foda, foi muito foda mesmo. Depois teve o Fla-Flu, mas aí do Fla-Flu, acho que foi na Flu TV, né? Foi um da Fla-TV, outro da Flu-TV, entendi. Porque os caras, né? É... E cara, e assim... E nesse que a gente foi, o Fla-Flu... Não sei se eu tô viajando, foi um também que saiu um meme meu que é com o Gabigol, que ele fala... Jogaram como nunca perderam, como sempre. Aham. Que viralizou muito também, que foi comigo num desses... Então, cara, e assim, agora hoje, obviamente, porra, todo mundo transmite, a gente já transmitiu, o Cazé transmitiu, vários canais estão transmitindo... E na época, todo mundo bateu no Flamengo, não sei se você vai lembrar disso, todo mundo bateu no Flamengo, não, não tá querendo tirar da Globo, mas sempre bate no Flamengo, é cara, sempre bate, sempre bate, o Flamengo abriu as portas pra vocês transmitirem isso, o Flamengo, de certa forma, abriu um caminho pra vocês transmitirem isso, os times tinham que concordar com a situação. Não, não, mas abriu a porta pra não ser só a Globo transmitindo, sim. Tipo, vocês se beneficiaram com isso, não, ah não, sim, mas assim... O Flamengo, o Flamengo bicou a porta, depois todo mundo entrou. Sim, foi isso, e tipo, porque aí depois começou a... Eles começaram a dividir os direitos, que antes não era, né? Eu sei que o Flamengo não ajudou você, não, mas o Flamengo bicou a porta, que tava fechado. Eles fizeram isso de começar a dividir direitos. É que eu acho que o que o João tá dizendo, se eu tô entendendo certo, é que é tipo, o Flamengo mostrou que era possível. Sim. E os outros começaram a... Todo mundo criticou e depois... É. O próprio Atlético Paranaense fez depois. só que a ideia é depois que todo mundo era fazendo a TV do clube, né? E é isso que não deu certo, né? É. Mas fala aí que tu... Não, não, mas então, mas o que você acha que veio de vantagem dessa linguagem da internet pras transmissões de jogo em si, cara? Qual que é a tua visão disso? Ah, mano, a Ocasia TV tá voando aí, né? Com a Copa do Mundo. Porra, acho maneiro pra cacete, mano. Acho maneiro pra cacete, porque eu sempre vi na Globo, óbvio, né? Sempre passou na Globo, sempre gostei. A Globo é sinistra nas transmissões. De qualidade, né? Só que assim, só tem uma voz, só tem um cara comentando, só tem um cara definindo a opinião de todo mundo, e que às vezes o cara também não é o... Não tô falando de nenhuma pessoa específica, não, tá? E que às vezes também o cara não sabe tudo também, mano. Então você pode dar novas... Espaço pra novas pessoas, pra nova geração, pra outras coisas. Inclusive o Cazé, pô, falou que ia me chamar lá no Mundial, chamou porra nenhuma. Cobrado! Alvaro. Alvaro. Opa, vamos parar de perguntas, amor? Manda aí. O Vini Gonzaga mandou, João, teve climão quando jogou a Copa Sérgio pela Band? Eu estava na porradaria Tupi vs. Flá TV. Vamos fechar uma panela esse ano e ganhar desses caras. Porra, teve... Você jogou as Copa Imprensa lá? Então, eu falei assim, os caras falaram, vai ter a Copa da Imprensa, a Copa Sérgio. Falei, pô, já é, eu sou fominha pra caramba, peladeiro, eu jogo tudo que é pelado. Qual posição? Ah, eu sou rápido, eu jogo na frente, sou rapidinho. Rabisqueiro? É, mais ou menos. Michael, Michael. Michael, Michael. Não sabe, não joga direito, mas corre. Aí eu... Aí, sexta-feira de noite lá no Pau Ferro, não sei se vocês sabem, lá na Taquara, no Rio de Janeiro, longe pra caralho, sexta-feira, onze da noite, chovendo. Eu falei, mano... Caraca, que vontade de jogar bola, hein? Eu já tinha se demitido, eu já tava sem porra nenhuma. Mas foi ano passado? É, ano passado, depois eu fui demitido. Aí os caras falaram, vamos jogar essa porra, os caras da Band, que eu conheço um rapaziada lá da Band, o Flávio Amêndala, salve pra ele. Aí falaram, vamos jogar... Eu falei, tá maluco, moleque, porra, solteiro aí, tô com a gata aí, vou com o meu filho, tenho coisa pra fazer, tem que, porra, ir pra festa, jogar bola, essa hora, eles ficaram falando, o primeiro jogo vai ser contra a Flá TV. Ah, você vai jogar pela Band? Pela Band, os caras me chamaram, vai ser contra a Flá TV, eu falei, é mesmo? É dentro? Eu vou dentro. Aí, pô, fui pra jogar, é, cheguei lá, levei até meu filho, meu filho tava com um ano, meu filho tem dois anos, tava com um ano e meio, pequenininho, é, pra assistir, o papai jogando, chegou lá, o rapaziada da Flá TV me, desceu a porrada, parceiro. Caraca. Sério? Mais de sete, no foot set tem, se tu sofrer cinco faltas, tem fur out, né? É. Mano, eu sofri umas oito faltas, papo reto, toda vez que eu passava era madeirado, os caras no reserva, e todo mundo que me conhecia, mano, todo mundo, e os caras falando da reserva, falando, é isso. Vamos te pegar, vamos te pegar, até o Rebexou, mano, meu camarada, me deu uma entrada com tudo, pô, pena que esse jogo não foi filmado, mas, assim, da minha parte não rolou climão não, era poda, mas eu meti o primeiro gol, deu uma cavadinha linda, saí comemorando, pá, caramba, pô, depois era só madeirada, madeirada, a gente perdeu, enfim, foi um episódio engraçado, mas... Tem mais aí, mas de boa, com o rapaziada todo da Flá TV, eu sou fechado também, mano, só não sou fechado com os três aí que me demitiram. O Tales Cunha, o Tales Cunha mandou, fala João, participei do processo seletivo para a Flá TV, mandando um vídeo, contando uma história sobre a importância do Flamengo na minha vida, recebi a notícia que fiquei entre os cinco finalistas, e depois acabei não passando, depois de um tempo vocês foram anunciados, desde então te acompanho muito. Porra, qual que é o nome dele? Calma, Tales Cunha. Tales Cunha. Pô, valeu Tales, estamos juntos, mano, desculpa ter tirado aí tua vaga, mas predestinado, fui predestinado. Pô, valeu, depois manda mensagem lá no Instagram. Tem mais aí? Foi? Inclusive me segue lá no Instagram, rapaziada. Segue lá, fala no teu Instagram. Tu falou que já deu autógrafo, né? Muitos? Tonto já sabe, né? Já sabe. Então vai dar pra gente aqui assinar a nossa camisa aí. Fala o seu Instagram, Twitter e YouTube agora, né? João Mércio. João Mércio em tudo. Tudo junto, João Mércio? João Mércio, Twitter, Instagram, YouTube, JMTV, mas procura lá João Mércio também, não sei exatamente o jeito mais fácil de achar, mas... É, vou te falar que nesse início é difícil achar, eu fiquei procurando o JMTV, e fica aparecendo o Jornal do Maranhão lá, Jornal do Maranhão. É porque até você botar vídeo, YouTube reconhecer e tal, não é muito fácil não. Mas me segue lá no Instagram lá, rapaziada, que... Deixa o link no Instagram, aí dá pra galera ver aí. João, muito obrigado, é excelente falar com o irmão flamenguista. Pô, estamos juntos, mano. E vamos ser campeões esse ano de novo, né? Porque... Pelo amor de Deus, né? Vamos mesmo. O povo fica falando que assim, todos esses anos que o Flamengo foi campeão, a primeira metade do ano do Flamengo foi um caos. Em todos. Não teve uma primeira metade do ano do Flamengo. Cara, eu vou te falar, o câmera lá da Flamengo, o Colômbia, que é sinistro também, me ajudou muito lá. Ele falava, o Flamengo é escorpião, mano. O Flamengo se destrói pra depois se construir. Ele é muito louco também, O Jorge Jesus, cara, foram quatro meses, cara. O Dorival foi aí quatro, cinco meses também. Então assim, o Flamengo, esse dos últimos anos... Os times aqui, a galera que está comemorando, que o Flamengo está aí, quer dizer, irmão, deixa pra ver em setembro se tá ruim ainda. Aí, vocês podem comemorar, porque... É sinistro. Nesse início aí, tem sido assim todo ano. Eu não gostaria que fosse não, preferia que fosse mais tranquilo, claro. Quando o Nego me fala isso também, não, o Flamengo não tá horrível agora, eu falo, gente, mas isso muda em três dias, mano. É, em três dias. O Flamengo não tá horrível, vai ficar maravilhoso. Então, tudo pode acontecer, eu acredito que o Flamengo pode ganhar. Quem viu a Obina, né? pô, vi um proveito. Valbaiano, né? Vi muito, vi muito. Alexandre, Alexandre, Cheguei a ver, pô, cheguei a ver Negreiros lá, Negreiros. Toró, pô, o Toró hoje é meu camarada, salve pro Toró aí, mano, que deve estar assistindo. Toró, ele tá lá na Finlândia. Finlândia? Caramba, que loucura. Sinistro, Torózinho é sinistro, sempre me manda mensagem. Toró era mascote do Jó Santana, né? Sim, Torózinho, Toró, Toró, é, Toró volantão, Toró pica. E aí, mano, pois é, rapaziada, brigadão aí por terem me ouvido aí. Boa sorte aí na nova empreitada aí. E vamos cruzar aí, provavelmente. Com certeza. É, mano, a gente chega aí, mano. Quando tiver jogo em São Paulo, é só colar aí. Eu vou colar certo, pô. Então é isso aí, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente volta quinta-feira, não, amanhã tem firula. Amanhã tem firula. Amanhã tem firula, quinta-feira nós temos programa também, no Flow Games hoje? Não, amanhã, você. É. Hoje tem o MD3, verdade? Tem o MD3 também lá no Flow Games, eu que não estou no Flow Games hoje. Então é isso, rapaziada, muito obrigado, todo mundo ficou aqui até agora. Até a próxima, gente, tchau. Tchau, tchau. Tchau,